e sete horas três minutos um ótimo dia seja muito bem-vindo a programação diurna do canal do Boi nesta segunda-feira dia treze de setembro de dois mil e vinte e um bom dia produtor tá começando com imagens ao vivo de Caxias do Sul no Rio Grande do Sul estado gaúcho que começa a semana aí com alerta para temporais Caxias do Sul amanhece com o dia entreaberto ali né sol entre nuvens ali mas a expectativa é que haja um dia chuvoso lá em Caxias do Sul chance de chuva durante todo o dia e também a noite e a temperatura deve ficar entre a mínima de dezoito e a máxima não ultrapassa os vinte e um graus. Bom e a semana começando com ótimos negócios para você recheado de boas oportunidades aqui na nossa programação por isso claro eu começo destacando para você que hoje você acompanha aqui pelo canal do Boi a partir das vinte horas o leilão Nelore MJ a realização desse evento é da Conecte Leilões já tá vendo aí exemplo de alguns dos animais que serão ofertados nesta segunda-feira abrindo muito bem mais uma semana de excelentes negócios aqui na programação do canal do Boi. Bom e a partir das vinte horas e trinta minutos pelo agro canal você tem mais uma chance aí de fazer investimento em melhoramento genético através de mais uma edição do especial de vendas do genética BR esse esse especial de vendas traz aí material genético de grandes touros raçadores líderes de sumário a preços e condições acessíveis e facilitados com realização da Conecte Leilões e hoje tem mais um de olho na fazenda começando aqui pela programação do canal do Boi com ofertas a preços fixos é o terceiro de olho na fazenda JP Agronegócios que oferta a preço fixo no Vírias e Touros Montana com realização da Central Leilões e nessa edição nós vamos falar também sobre a realidade da safra de feijão no país dados sob estimativa de safra da Conab a companhia nacional de abastecimento divulgados na semana passada apontam que a produção brasileira de feijão será pelo menos 11% menor este ano e de São Paulo vamos saber sobre o primeiro circuito estadual de capacitação sanitária para os controladores de avalia do estado que começa hoje e vamos ver também como foi o edital lançamento do edital de ciência e tecnologia projeto carbono zero projeto que visa diminuir a emissão de gases poluentes em Mato Grosso do Sul e hoje tem também a segunda série de entrevistas gravadas pela repórter Kyle Rodrigues sobre estação de monta nesta semana vamos saber informações importantes sobre o período reprodutivo dos equinos tem tudo isso e muito mais é só você ficar ligado a partir de agora bom dia produtor tá começando sete horas e seis minutos e a gente abre esta edição do bom dia com boa notícia para a luta contra os crescentes focos de incêndio registrados em todo o país Berenice Leite bom dia bom dia a comissão de constituição e justiça e de cidadania da câmara dos deputados aprovou a proposta do senado que permite o uso de aviação agrícola no combate a incêndios florestais para serem utilizadas as aeronaves deverão atender as normas técnicas definidas pelo poder público e serem pilotadas por profissionais qualificados para essa atividade o texto agora segue para o plenário da câmara de Brasília Berenice Leite hora de informações sobre o mercado do boi gordo hora de você acompanhar aí como foi o fechamento da última sexta-feira e consequentemente também é ficar por dentro aí dos negócios que abrem a movimentação né nesta segunda feira lembrando sempre que os dados que você vai ver agora são apurados pela Escote Consultoria e são preços para uma boiada comum à vista livre de forro rural e tá entrando aqui na minha tela para você acompanhar aí preços mínimos da primeira região que é a região sudeste preços de São Paulo Minas Rio de Janeiro e Espírito Santo região sudeste começa esta segunda feira ou seja terminou movimentação na sexta-feira com a rouba em queda de três reais no norte de Minas Gerais apenas essa movimentação vamos dar um pulo agora lá no sul do país preços de Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul e na região sul clima foi de estabilidade na sexta-feira sem variações de preços da rouba em todos esses estados vamos agora para o centro-oeste chegando aqui para a primeira tela do centro-oeste que traz preços de Goiás e aqui de Mato Grosso do Sul cenário também de queda no fechamento de sexta-feira queda de três reais em Dourados e queda também de três reais em Três Lagoas cidades aqui interior do Mato Grosso do Sul chegando para a segunda tela do centro-oeste que traz os preços do Mato Grosso cenário também foi de queda queda de um real no sudeste e queda de dois reais no norte do estado a região sudeste também foi mais uma região também passou um dia de estabilidade na sexta-feira sem variações no valor da rouba você vai ver vai entrar aí a região nordeste e a gente vai ver que teve um clima de estabilidade tanto em Alagoas como Bahia e Maranhão e o dia terminou com o valor da rouba nesses patamares que estão aí no seu televisor sem variações de preço e a gente encerra o nosso giro pela região norte que aí sim teve movimentação também movimentação de queda queda de três reais no sul do Tocantins vamos dar uma olhada então como foi o fechamento da cotação do bezerro Nelore na sexta-feira os dados também são da Scott consultoria o rebanho brasileiro ainda possui um número desconhecido de cabeças o relatório do briefing divulgado aponta que no Brasil possui cento e setenta e cinco milhões de cabeças de gado e desse total trinta e cinco milhões são destinadas ao abate que consome aí cerca de vinte por cento do rebanho vamos entender melhor essa história na análise do agronegócio com João Pedro Coutinho O tamanho do rebanho bovino brasileiro é um incógnito não tem tudo que é números o relatório do bife report publicado pela NECA Associação Nacional das Empresas Exportadoras de Carne fala que o Brasil teria um rebanho de cento e setenta e cinco milhões de cabeças se nós olharmos o que foi abatido no passado 29 milhões e seiscentas mil cabeças de bovinos mais o que se consome nas fazendas mais do que se abate sem fiscalização e pegando como base o número de couro comercializados no mercado interno brasileiro nós estamos falando de um abate total não mais que vinte e cinco milhões de cabeças vinte e cinco milhões de cabeças para um rebanho de cento e setenta e cinco é vinte por cento de desfruta o que é um número muito baixo isso o Brasil se for isso verdadeiro o Brasil não evoluiu nesses últimos anos na pecuária como realmente evoluiu se você olhar o número de animais abatidos hoje com menos de trinta e seis meses é muito maior proporcionamento do que foi no passado ou seja nós estamos conseguindo reduzir a idade média de abate esses animais que vão para o maior mercado importador de carne no Brasil que a China são animais que tem menos de trinta meses e com um bom acabamento a China é exigente ela compra paga mas exigente então e quando se olha esses números é muito preocupante essa taxa de desfruta mas pior ainda se fosse seguir os números do departamento de agricultura americano o SGA o SGA publicou relatório Livestock agora que ele fala o seguinte que o Brasil teria 252 milhões de cabeças o que daria um desfrute partir desses 35 milhões de alguma coisa próxima a dizer 15% 16% então o Brasil teria regredido então esse número do SGA com certeza não está certo eles pegaram o BGE tentando fazer alguma aproximação alguma coisa nós vemos aqui nos últimos três anos foram três anos de redução de abate no Brasil por quê? porque a fêmea se valorizou em função do preço do BGE subiu de preço o criador segurou a fêmea aquela novilha que poderia ter ido para o abate principalmente para o consumo no interior do Brasil ela não foi ela foi ficou no canto para ser para servir como reprodutora então nesse momento o Brasil está no trabalho de recuperação de rebanho possivelmente as próximas estatísticas vão mostrar números superiores a 180 milhões de cabeças fruto do reflexo da retenção de fêmeas mas agora falar que o Brasil tem 252 com falta do departamento de agricultura americano está muito longe da realidade qual é o grande gargalo que nós estamos tendo na pecuária hoje? nós precisamos é ter pastos melhores, alimentação melhor do gado nós não podemos de maneira nenhuma aceitar o gado sanfona que num certo período do ano engorda outro período do ano ele emagrece por falta de alimento esse é o grande desafio e esse grande desafio está onde? na pecuária de cria o invernista que engorda ele não consegue engordar boi sem comida se não tiver pasta vai usar silagem vai usar um concentrado vai fazer milho em grão, etc, etc porém, a cria não a cria, a vaca sofre e nós estamos entrando agora no centro sudeste, centro oeste brasileiro o período de reprodução o período de monta então essas vacas, se não tiver uma escória corporal elas não vão conseguir gerar o bezerro ou se gerar, vai gerar um bezerro muito fraco esse é o gado que nós temos hoje na pecuária brasileira bom e a partir de agora eu te convido para começar muito bem a sua segunda-feira com o pé direito fazendo um excelente negócio você viu já a rodovinha está aí, está no ar para o terceiro de olho na fazenda JP Agro Negócios que está começando hoje aqui na programação do Canal do Boi trazendo oferta a preço fixo de novilhas e touros Montana com realização da Central Leilões lembrando, essa tem uma edição estava vendo o Irley falar agora há pouco aqui 10 anos comemorativo aí da JP Agro Negócios e para falar sobre essa oportunidade de negócio eu estou tendo a grata satisfação de estar comigo no estúdio bem aqui do Canal do Boi o Irley Duarte da Montana Calidá que vai participar daqui a pouco também e de Arassatuba tem a Viviane Santos direto do estúdio da Central Leilões então vamos primeiro, né como cavalheiro que somos vamos falar bom dia primeiro para a Viviane Viviane, um ótimo dia para você uma excelente segunda-feira que você tem uma semana extremamente abençoada e que maneira de começar a segunda-feira já trazendo uma baita oportunidade de negócio como essa um ótimo dia para você um ótimo dia para o mineiro vou deixar com vocês aí o espaço agora a partir de agora então você de casa aí não perca a oportunidade de fazer bons negócios na mão dessas duas pessoas muito bacanas aqui com quem eu tenho a honra de dividir o Bom Dia Produtor um excelente dia para todos vocês está no Olho de Olho na Fazenda igualmente Adriano bom dia para você bom dia a todos que nos acompanham pelo canal do Boi é um imenso prazer apresentar para vocês é o terceiro de Olho na Fazenda JP Agronegócios edição especial 10 anos que começa então hoje e vai até quinta-feira quando será realizado o leilão a partir das 20 horas horário de Brasília trazendo aí o melhor que tem da raça Montana só que você já pode aproveitar as ofertas a preço fixo então entre em contato conosco pelos telefones 18 362 24 999 ou então 18 996 37 2999 para você falar via o WhatsApp lembrando que tem condição facilitada de frete tudo para você realmente fechar bons negócios e olha só no nosso portal central leilões.com.br você consegue baixar o catálogo e lá tem todas as informações dos animais inclusive vídeos para você ver e rever e realmente fechar aí bons negócios nossa mesa operadora então está pronta aqui para te atender então não perca essa oportunidade dos animais a preço fixo eu vou agora para Campo Grande quero voltar para Campo Grande para passar a palavra então para o Willer Duarte que é gerente comercial do Montana Calidade Willer, muito bom dia para você como é que está aí? Viviane, bom dia Adriano bom dia pecuarista de todo o Brasil que nos acompanha é uma satisfação imensa participar desse grande desse mega evento que está iniciando hoje o terceiro de olho na fazenda JP Agronegócios com além disso a realização com outros parceiros e a central leilões uma imensa satisfação falar de Montana o Montana hoje ele vem sendo um gado muito utilizado em todas as áreas do Brasil e aqui em Campo Grande está tudo maravilhoso Viviane nós da Calidade Genética juntamente com o Pavan juntamente com a Associação e além dos outros parceiros que eu vou citar que estão dentro do evento preparou grandes animais grandes ofertas para você pecuarista não perder e fazer a sua melhor compra do ano nós estamos com animais realmente diferenciados para você que ainda não conhece o Montana o Montana é uma ferramenta de seleção hoje um animal um touro que pode ser utilizado tanto por cruzamento industrial para quem for entrar dentro da raça hoje tiver interesse o Montana está aberto tem esse sangue aberto para você fazer dentro de um taurino é um taurino realmente adaptado que vai do norte do país ao sul do país portanto os investidores que estão em busca dos melhores animais para fazer cruzamento industrial ter o melhor rendimento de ganho de peso maior acabamento de carcaça rendimentos frigoríficos e econômicos não pode perder essa oportunidade nesse terceiro de olho na fazenda que está iniciando para você e eu quero agradecer muito a Associação Internacional dos Criadores Montana em nome da Gabriela Giacomini que é superintendente técnica agradecer o pessoal da Central Leilões agradecer primeiramente também adeus e o JP Agronegócio em nome do Pavan a Estância da Gruta a Ana Luíza Fazenda Santa Silvéria a Calidade Genética que está nesse mega evento passando a informação para vocês aqui vai de 13 a 16 iniciando hoje finalizando na quinta-feira serão ofertados 30 novilhas superprecoces sem reprodutores então você pecuarista está com a faca e o queijo na mão não pode perder realmente porque são touros que estão à disposição em vários setores do Brasil para você com frete facilitado né então falando um pouco sobre a família JP Agronegócio as operações da JP começou em 1987 no município de Três Lagoas no Mato Grosso do Sul com o senhor José Pavan e hoje já está na terceira geração da família né tocando hoje pelo José Pavan Júnior e pelo José Pavan Neto que é o atual presidente da Associação dos Criadores Montana vem com trabalho de seleção eles não utilizavam Montana antes e eles iniciou o trabalho em 2011 hoje nesse ano está completando 10 anos por isso que esse terceiro de olho na fazenda especial Montana JP de 10 anos então são animais que realmente vem para selar animais para fechar com toda como eu posso falar com toda características econômicas e produtivas esse ano maravilhoso do Montana eu já quero puxar alguns lotes aqui para a gente poder começar os trabalhos porque nós queremos mostrar os animais vamos puxar o lote 10 já para apresentar para vocês alguns dos animais que estão desfilando para você lote 10 na tela é um lote do JP Agronegócio lote que está no município de Três Lagoas no Mato Grosso do Sul lote 10 na tela por favor canal esse mesmo que está aparecendo na sua tela ele é um touro maravilhoso porque ele vem com 690 quilos 35,5 de CE e o índice Montana dele é 7,92 ou seja para se tornar um touro hoje com top 1% ele precisa ser em torno de 7,65 então é um touro que já é top 1% meu amigo as avaliações do programa de melhoramento genético do Montana é rodado pelos pesquisadores da USP então são animais realmente avaliados o programa Montana nasceu e foi fundado dentro de dentro de um programa de melhoramento genético o a associação foi fundada dentro de um programa de melhoramento genético então olha para você ver um touro de 690 quilos com perímetro escotal de 35,5 índice de 7,92 filho do impulso o impulso é um touro da qualidade genética e uma vaca que provavelmente é doadora realmente e o JP Agronegócio o Pavan nosso grande amigo Pavan trabalha nas seguintes condições ele faz a ultrassom de carcaça então são animais que são avaliados não é animais que são testados apenas pelo gosto são animais que são realmente avaliados comprovados e certificados são animais que passam pelo crivo de avaliações avaliação de carcaça agora entrou dentro de uma avaliação agora a genômica que é uma grande ferramenta de seleção porque com a genômica você consegue ter uma melhor acurácia em torno de 70% de das características de DEP você tem através da genômica então você tem a certeza que você está comprando um touro e adquirindo um reprodutor hoje com a certificação de produção além disso tem também o SEIP o SEIP é o certificado especial de identificação e produção ou seja somente os 26,5% da safra 2019 recebem essa marca é um M que a Gabriela Giacomini vai nas propriedades de todo o Brasil para fazer esse trabalho da de de fazer a o SEIP né colocar o SEIP nesses animais então são animais realmente que são extremamente avaliados relembrando mais uma vez para você a JP Agronegócios que é proprietário desse touro que está fazendo esse mega evento e os convidados são a Calidade Genética Fazenda Santa Silvéria e a Estância da Gruta da nossa grande amiga Ana Luísa também lá do Rio Grande do Sul de Pelotas né e agora pode puxar para nós aí o lote 45 lote 45 na tela é um lote também do JP Agronegócio o Pavão vem trabalhando muito bem esses animais Pavão que qualidade né desses animais que está sendo apresentado por vocês e por toda a raça montana quero parabenizar todos os criadores como técnicos também que fazem parte dessa grande raça desse grande trabalho que vem sendo feito olha para você ver um animal que está bem retilíneo um animal muito bonito de tipo com formação racial um animal de umbigo bem corrigido 34 meu amigo 34 de CE esse é um animal que vai para você aí está à disposição já está com a Central Leilões mas a segunda-feira lá já começou a galinha já cantou lá o galo já cantou já todo mundo já está despertado para você trabalhar com esses animais esse é o lote 45 isso mesmo isso mesmo olha para você ver lote 45 da gruta lote 45 da gruta ele vem com 34 de CE o índice montano de 5.37 600 673 quilos agora quero chamar a atenção você pecuarista olha esse touro a diferença dele ele é o montana black o montana black é a novidade desse ano que está inclusa nesse de olho na fazenda do JP da gruta é da instância da gruta né a Ana Luíza fez um trabalho está bem fazendo um trabalho maravilhoso no Rio Grande do Sul em Pelotas e eu quero lembrar a vocês pecuarista que nós teremos esses touro da gruta eles vão sair de Pelotas vão passar com rota de frete pelo Paraná então ele vai até Aracatuba né com o ponto de entrega até Aracatuba então vai passar a rota pelo Paraná você pecuarista do Paraná aí não perca a oportunidade de fazer essas grandes aquisições não só do Paraná mas também do Rio Grande do Sul ali que está bem próximo da Ana Luíza de Pelotas vamos fazer um trabalho excepcional o Montana Black vem fazendo essa diferença dentro da raça hoje que nós estamos inserindo olha o touro deixa ele desfilar é um touro que se fala por si mesmo um touro de agosto né completou agora está completando agora 25 meses parceiro então olha pecuarista é um animal excepcional 34 de CE 5.37 de índice filho do grande epitácio é o lote 45 para você lembrando que é a preço fixo você não pode perder oportunidade cadê o lote 45 saiu da tela esse aí é o só um momento canal esse 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 é da gruta esse é o lote coloca para mim os caracteres por favor na tela nós estávamos apresentando o lote 45 da gruta nós estávamos apresentando o lote 45 e aí apareceu um outro touro aqui só um momentinho para a gente saber qual que é esse touro que está na tela agora lote 45 na tela coloco o lote 45 na tela vamos voltar o lote 45 para nós apresentarmos realmente ele lembrando olha a safra de 2019 alguns dos produtores é está apresentando hoje a o touro montana black então é o touro realmente que vem fazendo vai fazer realmente a diferença para você pecuarista que está em busca de colocar no ameisangue angus quer fixar pelagem pode trabalhar em cima desse touro também então são touros economicamente viável além disso agora com essa pelagem e esse fenóptico tipo preto né então é o montana black que vem fazendo esse grande trabalho esse aí é o lote 45 que está na tela para você é o lote 673 quilos 34 CE e filho do epitácio é o animal da JP Agronegócios né então nós não podemos deixar passar realmente a oportunidade de fazer as boas compras compras que são extremamente viáveis e que vão se autopagar né você fazer o investimento num touro montana hoje qual que é a grande viabilidade a heterose você tem um ganho de heterose dentro desse taurino muito grande nas primeiras gerações você tem em torno de 85% de heterose e na segunda geração você pode utilizar que você ainda vai ter em torno de 70 e 75% de heterose além disso um outro ganho informação muito importante é o ganho aditivo onde você tem dentro quando você tem o ganho aditivo a média dos pais já são superiores né a média da progene já é superior aos seus pais então são animais realmente montana que vale a pena investir vamos puxar o lote 5 por favor lote 5 na tela aqui lote 5 na tela vamos puxar mais animais aqui para poder apresentar para vocês quem são realmente a grande estrela desse evento terceiro de olho na fazenda JP agronegócio já começou juntamente com a instância da gruta fazenda santa silvéria e a calidade genética vamos puxar mais um lote lote 5 lote 5 na tela o lote 5 na tela trocou o touro fala comigo Igor o lote 5 na tela é o touro né de 676 quilos os caracteres deles já estão na tela para você com com 36 de CE e 7.77 de índice esse mesmo meu amigo chegou para você olha esse touro olha esse touro que marreta olha o posterior a garupa desse animal a garupa desse animal um animal curto um animal que tem um umbigo bem corrigido um animal com cara de macho é um animal para você colocar na sua vacada e não vai ficar batendo virilha não é um touro que vai sair realmente a campo a adaptação a pelo nesse animal zero parece que passou no barbeiro ontem então olha é um animal realmente que vai fazer um excelente trabalho na sua propriedade um animal cachudo carcaçudo por que? porque nós fazemos as avaliações de carcaça através da ultrassetografia que são as características econômicas que o frigorífico paga e bonifica por isso e além disso o Montana tem uma das grandes grifes de carne na mão que é a 1953 do JBS um programa de qualidade de carne que o Montana Calidar o Montana da JP Montana da Gruta Montana de Santa Silvéria e além de toda a associação fazem parte desse programa então são animais que vão realmente fazer a diferença na sua propriedade vai dar lucratividade vai te dar animais mais pesados vai desmamar a bezerrada mais precoce porque o Montana é um touro extremamente precoce e são animais que vai te dar qualidade financeira no bolso então lembrando mais uma vez para esses crivos de avaliação o Montana é a associação juntamente com o programa de melhoramento nós fazemos várias avaliações para chegar realmente nesse resultado que está na sua tela não é um touro achado é tudo medido é tudo comprovado é tudo realmente selecionado porque os animais que não são das características econômicas e que não são viáveis são realmente descartados é gancho não vai para o mercado e esse animal não é diferente porque é um animal realmente de qualidade que vai ser entregue para você filho do Epitácio completando agora 25 meses também são touro extremamente jovens porque porque são touros super precoces touros que vêm de FIV a mais alta tecnologia de reprodução animal e são touros que são desmamados mais pesados são touros que vêm com a fertilidade mais precoce e são touros que vai cobrir mais cedo então você vai ter filhos e bezerras que vai produzir ciclar mais rápido é um no pé e o outro na barriga meu amigo aí é um pé e o outro na barriga vai produzir muito bem e além disso com maternal excepcional e são touros todos avaliados com DEP tá bom e além disso com DEP genômica passando para frente lote 15 na tela sai o lote 5 entra o lote 15 abre a porteira foi embora agora é o lote 15 na tela também vem aí vamos começar realmente para você que está iniciando você que está chegando agora esse é o terceiro de olho na fazenda JP Agronegócio edição 10 anos são 10 anos que a JP Agronegócio está no Montana isso é uma satisfação para nós e também para a pecuária porque promove um ganho realmente de qualidade de produtividade dentro da pecuária nacional lote 15 na tela esse touro ele é o filho do diamante o diamante é um touro realmente que ele ainda vem trabalhando dentro do sumário com algumas características deixando filhos bons filhos inclusive falando em relação a isso o lote 15 esse aí é o lote 15 esse é o lote 15 um touro de 626 quilos 9.75 de índice Montana então lembrando para vocês é um touro que é top 1% né ele é o melhor aí em 100 animais é top 1% porque hoje o crivo de seleção da associação e do programa para ser top 1% tem que estar entre os 7.65% o índice 0.7.65 se não tiver dentro desse índice ele já não é top 1% é top 2 então é o animal top 1% que está na sua tela para você aí e olha nós não precisamos estar aqui o tempo inteiro e o Diolho na Fazenda vai acontecer durante a semana até na quinta-feira que vai fechar com um grande leilão e nós não precisamos estar no ar sabe por quê? porque o telefone da Central Leilões está na sua tela aí ó é o 18 3622 4999 e também pelo WhatsApp 18 99637 2999 agora eu quero lembrar vocês aqui ó as condições e as parcelas são 30 parcelas né sendo elas 6 duplas e 18 individuais o canal colocou para nós aqui esse touro em 550 de parcela para você pecuarista já começar e começando bem vamos tirar o escorpião do bolso vamos fazer negócio para poder levar frete facilitado para todo o Brasil aí e eu quero lembrar que alguns locais do Brasil tem frete grátis é isso mesmo frete grátis vamos falar aqui agora ó os touros do JP agronegócio que é esse que está na sua tela touro da qualidade genética da Santa Silvéria tem frete grátis para São Paulo Mato Grosso do Suru Mato Grosso Goiás Tocantins e o Triângulo Mineiro o Triângulo Mineiro ali é de onde eu vim em Uberlândia Uberaba a Bela Araguari e ali tem toda essa região então frete grátis os touros da JP da qualidade genética e da Santa Silvéria tem frete grátis para São Paulo Mato Grosso do Sul Mato Grosso Goiás Tocantins Triângulo Mineiro você que tem alguma dúvida pode entrar em contato com a Central Leilões a mesa operadora ou conosco de cada fazenda da qualidade genética eu que é o mineiro o pavan a Ana Luíza o fúvio da Santa Silvéria que vai esclarecer cada detalhe de cada animal como que vai ser feito pode ficar tranquilo e nós teremos também ponto de entregas em novo progresso no Pará e para o Nordeste outras regiões de Minas Gerais do Rio de Janeiro Espírito Santo será cobrado uma taxa de 500 reais por touro tá ok? então lembrando mais uma vez para outros locais de Minas Gerais Rio de Janeiro Espírito Santo e também o Nordeste será cobrado uma taxa de 500 reais por touro no frete tá joia? lote 15 esse lote muito bem representado pavan parabéns mais uma vez 626 quilos é marreta hein meu amigo é marreta é um touro liso 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 puxa pra nós o lote 22 vamos apresentar esses belos animais que já estão à disposição do pecuarista que quer fazer bezerro pesado aquele boi 777 ou boi 10 10 10 né o boi com 10 meses 10 arrobas vamos lá lote 22 olha que animal meu Deus do céu sai um melhor sai um melhor entre um ótimo que que é isso? parou gente 40 de CE 40 de CE 644 quilos um touro desse pesando olha pra você ver a protuberância desse animal de costela um animal desse um animal desse aí com toda certeza as avaliações dele né as débitos desses animais geradas são animais já que são são touro pra fazer touro touro pra fazer um trabalho excepcional já chegar na sua propriedade aí meu parceiro já cobrindo a vacada já vai chegar aí já trabalhando pra você não vai chegar tem adaptação não olha pra você ver o fundo da filmagem é na palhada então um touro que já está realmente adaptado são touros que são adaptados ao clima tanto ao norte sul leste oeste do país nós temos touros montana hoje trabalhando no acre no amazonas é lá no rio grande do sul em pelotas com a ana né então são touros e no centro-oeste também no mato grosso do sul mato grosso minas gerais goiás é bahia são animais que estão trabalhando em todo o país entregando qualidade além de tudo entregando qualidade é um touro que vem de 644 quilos 40 de ce e 6.11 de índice pra você pecuarista não perder a oportunidade então são é um animal extremamente diferenciado ele é filho aí do montana fb 005110 em cancun silvéria né com o nascimento também fazendo completando 25 meses agora nesse mês de setembro então pra fechar esse ano é você fazer o investimento no engado montana não perca oportunidades que está abrindo nessa segunda-feira pra você lote 22 passou lote 25 vem aí quero apresentar pra você o lote 25 que está chegando eu quero saber hein você que está com dificuldade de ter maior ganho peso na desmama é emprenhar suas nuvilhas com tem mais precocidade sexual ou até mesmo é ter um maior rendimento de frigorífico é agora a sua dúvida vai sanar porque o lote 25 chegou na sua tela é um animal extremamente bonito lindo com boa produção top 1% tá joia 661 quilos e 36 de CE é um animal de tipo de função e de índices econômicos muito bem avaliados foi top 1% aí para as características avaliadas que são a área de olho de lombo espessura de gordura subcutânea e também marmoreio para dar aquela qualidade de carne rendimento maior no frigorífico é um animal para você pecuarista que busca realmente desmamar a bezerrada mais pesada é um animal que é a solução para você é um animal para fazer o seu trabalho que você fica buscando em algum outro sêmen de algum outro taurinos e que você não tenha conhecimento algum técnico ainda não te mostrou como que travou o toro aí algum outro algum outro taurino que você não tenha conhecimento ainda o montana vem para fazer essa diferença para você esse lote é um animal muito bonito um animal muito cachudo muito carcaçudo garupa muito bem erguida um animal que vem com bola muito bem trabalhado também 36 de sé meu amigo vai dar uma precocidade meu amigo é só colocar na nuvilhada além disso lembrando que o montana ele é indicado para nuvilha também super precoce por quê? porque dá bezerrinho mais leve tem peso negativo ao nascer é isso mesmo peso negativo ao nascer então você tem um nascimento mais rápido mais fácil não tem aquele manejo dos seus capatais e os seus peões trabalhando em parto distócito não tem esse tipo de problema e você tem um crescimento um ganho na desmama e também ao sobreano então são animais que vai realmente fazer a diferença para você te entregando mais peso em menor tempo você vai ser o seu giro na fazenda vai ser mais rápido você quer fazer um gado comercial tá aí é o gado que vai fazer o cruzamento para você você quer fazer um gado mais puro quer apurar o seu sangue tá aí é um animal que você pode entrar também e iniciar o trabalho de seleção esse ano o glênio que é um parceiro nosso já entrou agora na associação do internacional dos criadores montana porque ano passado ele adquiriu touros ficou muito satisfeito esse ano adquiriu mais uma vez e agora ele falou vou me associar vou associar dentro da associação para mim conhecer o meu gado ter uma avaliação e isso a associação internacional está também é disposto para você pecuarista quer conhecer mais seu gado é só iniciar com o touro montana e também com toda certeza Matheus você que já está em busca de alguns animais aqui que eu até te passei passei algum do pavan passei alguns da calidade algumas novilhas você vai você é o próximo a entrar dentro da associação esse touro é um filho do epitácio na pedra do Ita então um touro de 661 quilos meu amigo é um touro para fazer diferença para você é um touro que vai pagar suas contas é um touro que vai te dar um rendimento econômico por quê? porque eu te falei todas as características avaliação a seleção a identificação dos animais e aí nada é um achado aqui tudo é selecionado é tudo avaliado medido e mensurado tanto é que você tem aí as mensurações de avaliação de carcaça de perímetro escotal além de todas as outras características e uma novidade que é a genômica esse ano então você tem já uma certeza uma predição de 70% que esse animal vai ter as produtividades e de como ele é top 1% que ele vai repassar para suas progênites é animal de central lote 25 saindo entre lote 23 para mim por favor nós temos alguns animais para mostrar aqui lote 23 na tela por gentileza pavan parabéns mais uma vez por esses animais estão excelentes excepcionais o pavan ele é o nosso presidente hoje o nosso presida da associação internacional dos criadores de montana é o montana hoje que tem vários criadores no Brasil também no Uruguai e no Paraguai então você quer entrar? vamos fazer parte vamos para cima vamos trabalhar é aqui duas coisas que não andam comigo já falei preguiça e mulher feia então não tem essa não esse é o pão de codriano é preguiça e mulher feia não andam com a gente não vamos trabalhar e vamos para cima aqui porque são animais realmente diferenciados olha esse animal olha para você ver quase 700 quilos 700 quilos na verdade porque o dia que ele foi filmar estava com 694 já vai chegando a sua propriedade com 700 quilos meu amigo 8.61 você lembra quanto que é para ser top 1%? 7.65 ele então ele é top 1% então são animais que são realmente avaliados e o pavan juntamente com a Gabriela que é a nossa técnica passa por todas as fazendas a Gabriela para fazer a marcação dos touros então são touros que possuem seipe são touros que possuem seipe e que é o certificado especial de identificação e produção são animais que são marcados 26% 26,5% da safra são marcados então vamos colocar aqui uma média dando um exemplo mil animais produzidos na safra de 2019 só 2 mil se mil animais só 260 animais são marcados que são vendidos como touro então são animais a pressão de seleção é muito é muito forte e esse animal vem a 570 de parcela sabe porque vale vale sim porque são touros que o mercado está exigindo são touros que o mercado a produtividade está buscando são touros que o pecuarista está batendo a sua porta e fala assim está igual pão quente rapaz na hora que você abre a porteira não tem não tem para quem quer o touro Montana está desse jeito esse ano a Calidade Genética já fez um evento o Montana a Associação já fez um outro evento foi um sucesso esse de uma fazenda também do JP agronegócio vai ser um sucesso porque não está tendo para quem quer o touro Montana não está tendo para quem quer o pessoal está sabendo e descobrindo realmente a qualidade que o Montana faz em bezerro em nuvilhas em qualidade de carne e o pessoal está trazendo para a sua fazenda que é um touro muito econômico para você um touro que tem essas qualidades de rusticidade carrapato não beira não beira carrapato nem pega olha aí para você ver que pela que esse animal tem não tem é um animal para trabalhar em qualquer área do país qualquer região do país do Rio Grande do Sul até ao norte do Amazonas é então de norte a sul esses animais podem trabalhar eu quero falar para você pecuarista 570 de parcela não tem erro você vai ter um resultado econômico no primeiro ano esse animal na primeira safra que vai chegar trabalhando na estação de monta já vai estar encobrindo para você e trabalhando te dando bombas erradas no ano que vem então olha relembrando para você a central leilões que é que está que é a leiloeira né desse grande evento está já à sua espera com os telefones que está na sua tela aí para você ligar e fazer seu investimento porque a preço fixo é o seguinte você até na quinta-feira vai estar passando esses animais aqui hoje em horários alternativos acompanhe nas redes sociais da central leilões da associação internacional dos criadores montana nas redes sociais no instagram da jp agronegócio no instagram da calidade genética que você da gruta também distância da gruta e da santa silvéria que você vai acompanhar quais são os horários que nós estaremos apresentando esses animais porque se você tiver interesse ligou é confirmação entendeu você ligou lá ó gostei desse touro 570 parcela beleza carimbado pode fechar você está vendido o touro é seu então é o seguinte não perca essa oportunidade porque se chegar e deixar ah não vou deixar para o leilão chegou no leilão é quem paga mais é quem grita mais é quem tem ó quem tem a bufunfa maior lá e gostou do touro vai pagar mais caro vai pagar mais caro porque o mercado está aquecido o mercado está aquecido o mercado está vindo em crescente novamente as perspectivas de chuva estão a todo vapor aí né dentro da das previsões climáticas então vamos trabalhar para levar esses touros para as propriedades não deixar de ir para a última hora porque levar no susto e o maior é a maior coisa ruim que um homem pode ter um pecuário pode ter é o arrependimento então não pode perder a oportunidade realmente de levar esses animais touros montanas para você quero lembrar mais uma vez os touros da JP Agronegócio desse touro que está na sua tela da Calidade Genética da Santa Silvéria tem os fretes grátis para São Paulo Mato Grosso do Sul Mato Grosso Goiás e Tocantins e também no Triângulo Mineiro aí nós teremos ponto de entrega em Novo Progresso no Pará e o Nordeste e as outras regiões de Minas Gerais no Rio de Janeiro e Espírito Santo a pedida vai ser de 500 reais por touro para fazer a entrega você entendeu então você que se encontra em outras regiões de Minas Gerais a não ser no Triângulo Mineiro no Rio de Janeiro que nós temos clientes também e no Espírito Santo além de todo o investimento que você vai fazer que é um investimento sólido um investimento que você vai ter trabalhado para isso você vai também ter 500 reais de participação no frete 500 reais é mixaria isso aí não paga nem a a vamos falar o churrasco de final de semana que esse touro é capaz de deixar nas condições dos filhos aí tá joia lote 23 muito bem apresentado 694 700 quilos para você é um touro da JP Agronegócios e esse é o lote 23 isso mesmo lote 23 muito bem apresentado para você quero passar na sequência o lote 110 vamos lá para frente lote 110 puxa para nós aí canal por favor que é o lote 110 depois eu quero voltar naquele Montana Black gostei daquele Montana Black aquele Montana Black lá vai vai dar sucesso no leilão Ana Luísa parabéns pelo trabalho que que é isso gente trabalho muito muito bem apresentado esse também é da da Estância da Gruta da Ana Luísa lá do Rio Grande do Sul Montana Estância da Gruta que fica localizado em Pelotas no Rio Grande do Sul aí fala assim ah mas aqui para o Paraná não tem frete como é que não tem entrando animal não peraí peraí tem sim sabe por quê porque a Gruta é está localizada em Pelotas e aí ela vai ter rota com frete até Aracatuba e nesse nesse percurso ela vai passar pelo Paraná então quem está no Paraná acho que o Lucas se eu não me engano ano passado que está no Paraná e todo ano ele tem interesse em comprar Lucas essa é a oportunidade mais uma vez meu amigo meu charaná vai dar uma chegadinha para você aí vamos ligar olha que touro que que é isso rapaz que maravilha de animal Ana Luísa que espetáculo que espetáculo de touro touro de 720 quilos 39 de CE 6.47 de índice esse touro aí vai completar agora dois anos é um touro de dois é um garrotão é um garrotão já está pronto olha a marreta desse animal olha a linha dorsal desse animal o comprimento a amplitude cabeça pequena peitoral desse animal é um animal que você colocar no gancho hoje vai te dar o que esse animal te dar de rendimento é muito maior do que os animais convencionais os outros taurinos convencionais então um bigo bem corrigido pecuarista não perde não perde por esperar em fazer esse investimento no terceiro de olho na fazenda JP Agronegócio onde estará sendo ofertado também touros da instância da gruta que está na sua tela da Calidade Genética da Santa Silvéria e do Pavan que é o nosso presida que está conduzindo esse mega evento olha que animal gostei desse touro aí também um touro muito bom a 600 reais de parcela para você pecuarista que está em busca de um diferente ah eu quero ter uma melhor na precocidade melhoria na precocidade é um touro que vai para você quero ter uma melhoria no meu rendimento econômico de frigorífico é um touro que você pode adquirir ah mas eu tenho eu tenho pouco heterose no meu rebanho coloca o Montana o Montana vai ter 80% 85% de heterose na primeira geração ah o que eu faço na minha segunda na minha segunda cruza depois da minha F1 coloca o Montana de novo 75% de heterose além do ganho de o ganho aditivo que você vai ter e a heterose é o que? é uma complementariedade dos genes é isso mesmo complementariedade dos genes onde você vai ter a os genes sendo expressados em maior potencial por isso que os animais Montana ele tem essa capacidade de ter uma precocidade sexual mais rápida mais elevada em questão de produção de carne e qualidade para você também gostei muito desse lote 110 lote 110 muito bem desfilado traz para nós o lote 105 aqui nós temos que estar mostrando esses animais para você pecuária isso que está chegando agora começando o terceiro de olho na fazenda JPH o negócio esses animais são diferenciados olha esse outro lote aí 751 quilos meu Deus do céu que touro é esse que peso 7.30 índice Montana é um touro aí filho do terraço da gruta e com em cima do impeachment olha para você ver completando 25 meses agora aí também um touro muito curto um touro muito muito compacto um touro que você no andado dele você consegue ver as carnes mais nobres deles que estão no posterior você consegue ver em destaque olha para você ver na linha do dor onde começa a picanha ali o contrafilé o tamanho do contrafilé desse animal a amplitude de costela desse animal a caixa isso é uma mesa para jogar uma caixeta em cima de um touro desse aí e olha para você ver o temperamento desse animal muito bem tranquilo então esses animais estão localizados no Rio Grande do Sul Ana Luísa muito bem trabalhado esses animais muito bem acasalados e olha para para o pecuarista que se encontra no Paraná que não não está entrando gado de fora é oportunidade para você fazer a sua compra hein é então Lucas então você que a cada ano faz esse investimento traz mais uma vez a 600 reais de parcela lote 105 é da Ana Luísa da Estância da Gruta Montana Estância da Gruta um animal muito bom muito bom muito diferenciado também para você então eu queria mais uma vez ressaltar as condições de pagamento que está fixado na sua tela são a preço fixo nós estaremos de hoje até a quinta-feira que vai ser o dia do leilão trabalhando a preço fixo não vai mudar você que chegou primeiro quem chegou primeiro bebe água limpa quem chegou primeiro vai levar e adquirir o tour que poder escolher dentro da Central Leilões você vai entrar no site vai ter o catálogo você vai ter como baixar o catálogo virtual você vai ter como olhar as condições de frete de preço tudo certinho lembrando que nós não precisamos estar no ar a todo momento hoje vai ter uma diversificação dentro das programações do canal do boi onde o pessoal da Central Leilões o neto a Gabriela Giacomini vai também entrar e apresentar outros animais para vocês e vocês vão adquirir com toda certeza esses animais ao longo da semana e a qualidade genética a Santa Silvéria Estância da Gruta e a JP Agronegócio se uniu para fazer esse trabalho em convite do Pavan Neto que é o presidente da associação desse ano desde o ano de 2020 que foi criada a Associação Internacional dos Criadores Montana lote 105 show de bola lote 100 abriu a porteira passou se não ficar com ele vai ficar 100 vamos lá lote 100 passando para nós aqui agora lote 100 também é da Gruta que é da Ana Luíza olha aí olha ele aí olha quem apareceu olha quem apareceu o Montana Black eee toraço o toraço que touro bonito gente aí ó você que faz hoje o cruzamento cruzamento Nelore com Angus e aí você tem a sua F1 Angus e não sabe o que fazer com a F1 Angus por perder heterose por perder produtividade está na sua tela aí está na sua tela o toro Montana vai ter mais retenção de heterose e além disso agora vai fixar a pelagem quem busca muito também lógico né nós devemos buscar pelo fenótipo que é a parte de tipo mas também nós devemos olhar mais a produtividade e esse toro tem produtividade fenótipo esse toro tem tudo top 1% ele é de agosto completa 25 meses toro jovem toro muito top 1 nas características de avaliação 630 de parcela para você pecuarista não perca a oportunidade quero ver a central leilões chegar o martelo nesse estouro e tudo porque é não não vai sobrar nada é pão de queijo lá em Minas Gerais quando sai da padaria todo mundo quer você entendeu pão de queijo e café lá no Rio Grande do Sul é mate é mate todo mundo tomando isso aí é não não vai existir aí você pergunta ah mas um touro desse tem a resistência para trabalhar em Minas Gerais em Goiás em Mato Grosso tem sabe por quê? porque touros da gruta já foram comercializados para outros estados do centro-oeste do sudeste e estão dando muito resultado os pecuaristas estão muito satisfeitos tem pecuarista novo entrando dentro da associação tem pecuarista hoje aí que está em busca ó o João Paulo lá de Santa Catarina já me ligou aqui hein o João Paulo lá de Santa Catarina já me ligou João Paulo já já eu entro em contato com você para a gente falar já já eu entro em contato com você para a gente falar o João Paulo todo ano ele compra conosco além dele tem o Lucas também o João Paulo sempre adquire conosco porque está no Paraná e quem está nessa região localizada no Paraná ele o estouro da estância da gruta vai passar por lá porque vai ter pontos de entrega né vai dentro da rota na verdade porque é esse estouro da gruta vai até Arassatuba mas vai passar dentro do Paraná então vai ter esse frete também para lá tá joia é uma maravilha um espetáculo esse animal também lote sem na tela é um Montana Black que você está vendo essa novidade no ano de 2021 da safra 19 o Montana vem fazendo esses acasalamentos para ter o Montana Black justamente porque o mercado vem pedindo bastante mas também por questão de produtividade então nós alinhamos os dois ah é produtivo sim e tem fenótipo para para que estão de pigmentação de pelo sim então vamos colocar no mercado se não for de acordo com as características que a associação ou até mesmo é os crivos de seleção de produtividade que as fazendas colocam dentro das suas dentro das propriedades não passa pelos crivos de avaliação vai embora não fica dentro mesmo vai embora para o figori vai para o gancho e esse animal aí é um touro que vem para fazer história dentro do Montana da gruta e dentro da associação quero puxar o lote 101 agora então você viu o lote 100 você viu o gosto do Montana Black não perde hein busca lá e puxa o lote para você lote 101 na tela abriu a porteira lote Montana Black foi embora traz o lote 101 que é da gruta também quero mostrar para vocês aí esse belo trabalho que a Ana Luísa vem fazendo lá em Pelotas no Rio Grande do Sul mais tarde nós iremos apresentar para vocês mais touros também né e além disso os touros da qualidade genética os touros da Santa Silvéria e mais touros da gruta e mais touros também do JP esse aí ó lote 101 é outro? é outro? oh ah que lindo rapaz gruta fazendo mais Montana Black colocando em oferta mais um Montana Black para você 7.63 esse aí veio no crivo bateu em cima bateu em cima é top 1% 41% acho que é um dos mais altos de perímetro escrotal dentro desse leilão dentro do Diolho na Fazenda 675 kg é um touro realmente muito 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 precoce porque o pai dele é o pós-elemento 2015 então é um touro que ele é filho de super precoce em cima de super precoce né e olha para você ver a garupa desse animal tanto que é reta tanto que a linha dorso lombar desse animal é reta qual osso que você vê nesse animal aí não tem nenhum 670 de parcela a 30 30 parcelas que nós estamos trabalhando em condições então pega o telefone entra em contato em contato e faz já o seu contrato com a central leilões né tá na sua tela aí tem pelo whatsapp você vai falar com com o pessoal da mesa operadora e também nós aqui estaremos a disposições o João Paulo entrou em contato comigo aqui João Paulo já já eu te chamo aí viu já já eu sei que você está ligado ele louco né para não perder ah não mineiro do céu me ajuda aí que senão o pessoal vai comprar não calma aí pera aí tem animal demais para você e esses animais aí com toda certeza vai te atender mais uma vez esse ano tá agradecer mais uma vez a todo esse trabalho que a gruta o pavan a santa silvéria a calidade genética e todos os outros criadores do montana vem fazendo é para promover a pecuária nacional promover a qualidade de carne olha a parada desse touro gente do céu o que é isso aí esse touro aí é fazer um quadro agora o que é isso olha olha o pernilzão desse touro faz uma foto aí pecuária você está com dúvida ainda se você vai comprar um touro desse ou não faz uma foto desse touro olha para você ver olha o posterior olha a parte de frente tanto que um touro desse é forte musculoso é um touro extremamente muito bem avaliado porque é top 1% é touro seipe é touro que vai ser melhorador é touro que tem as características para avaliações apresentadas para você então são touros que vão fazer o seu rebanho crescer a sua receita aumentar tem uma frase muito interessante do pecuário que falou para mim um dia mineiro nós não devemos diminuir o custo da propriedade mas nós devemos aumentar sim a receita e eu concordo com ele ah está caro mineiro os custos de produção estão altos vou ter que diminuir o custo não jamais você não faz não se aumenta a receita como é que se aumenta a receita levando touro levando precocidade sexual levando para você animais levando para você animais que vão fazer diferença no seu rebanho levando touro e nuvilhas que nós estaremos ofertando para você dentro do terceiro de olho na fazenda JP agronegócio especial 10 anos são 10 anos que a JP vem com esse criatório maravilhoso e fez o convite para a instância da gruta para a Santa Silveira e nós da qualidade genética aqui em Campo Grande para estar ofertando para vocês animais extremamente de qualidade você não fez a sua compra de touro ainda essa é a oportunidade de fazer a sua melhor compra do ano sabe por que? você já vai entrar com esses animais na estação de monta já vai chegar lá cobrindo vacada já vai chegar trabalhando já vai chegar enxertando sua vacada ah eu posso colocar em que? coloca em Nelore coloca nas meios sangue que você tem muitos pecuaristas estão tendo dificuldade de achar a solução de o que fazer com a meios sangue e angus eu como zootecnista estou rodando a campo e estou ouvindo muito este questionamento mineiro o que eu faço eu tenho hoje a meios sangue angus o que eu faço eu não sei se eu coloco volto para o angus ou se eu coloco Nelore de novo está aí a solução é o Montana o Montana então eles estão utilizando e está tendo uma desmame mais ou menos em torno de 268 quilos peraí quanto? 268 quilos em desmame a pasto sem nada sem gripe ah, então realmente tem um desmame pesado sim tem um desmame pesado porque são animais precoces são animais bem avaliados são animais que te entregam rendimento de carcaça rendimento frigorífico qualidade de carne marmoreio então você vai ter uma gama no seu mercado você quer vender essa carne dos seus animais dentro do programa JBR 1953 tem a oportunidade você enquadra dentro das condições do programa e você vai e vende e tem as bonificações você tem o preço de arroba de boi mais a porcentagem então você entrou no Montana é igual foguete sem ré não tem como dar errado e vir para trás não são extremamente touros avaliados frete facilitado para todo o Brasil né mais uma vez repetindo aqui nós estaremos entregando com frete grátis para São Paulo Mato Grosso do Sul Mato Grosso Goiás Tocantins Triângulo Mineiro e nós teremos pontos de entrega lá no Pará em Novo Progresso para o Nordeste Minas Gerais Rio de Janeiro e Espírito Santo 500 reais por touro na entrega tá joia e também os touros da Gruta que vem lá de Pelotas no Rio Grande do Sul vai com ponto de entrega de frete até Arassatuba e vai entregar no vai passar pelo Paraná então quem está no Paraná não perca a oportunidade João Paulo já me ligou já já o retorno para você João Paulo para a gente fazer esse negoção para vocês aí tá joia acho que por enquanto muito bem apresentado esse primeiro nessa primeira etapa pela segunda-feira pela manhã agora ao longo ao decorrer da semana nós estaremos apresentando com a Gabriela Giacomini com o Pavan que é o nosso presidente a superintendente técnica vai estar mostrando na sequência mais animais da qualidade genérica da Santa Silvéria Estância da Gruta e também do JP que é a grande estrela desse evento né parabenizar o Pavan por esse grande trabalho parabenizar a Associação Internacional dos Criadores Montana por esse trabalho esse incentivo que vem fazendo aos criadores e essa qualidade de gado que vem fazendo para que nós pecuaristas nós técnicos nós que estamos dentro da raça inserindo na raça fazendo esse grande trabalho entregando aos pecuaristas grandes resultados né grandes resultados que vem sendo colhidos a cada ano a compra no ano passado foi muito alta e a recompra esse ano está sendo muito alta também e com toda certeza a Pavan o Fúvio nós da Calidade Genética né o Geraldo a Ana Lúcia e também a Ana Luísa da Estância da Gruta vai ter o índice de recompra esse ano ó supimpa cabeceira porque são animais que vem fazendo a diferença são animais que estão entregando resultado a campo e são animais que não te engana porque são animais avaliados testados e comprovados não existe achismo não existe eu gostei por causa que ele é mais bonito do que esse ou outro não, não é isso são animais que estão com a certificação especial e de identificação em produção o CEIP que foi marcado pela Gabriela nas suas mãos pecuária você está levando uma ferramenta de tecnologia para sua propriedade do mais alto nível hoje dentro da pecuária o taurino mais adaptado do mundo e do Brasil está para você à disposição no terceiro de olho na fazenda JP Agronegócio um grande abraço para vocês eu volto lá com o Adriano nosso grande amigo e ao longo da semana estarei com vocês mais uma vez aqui tá bom lá a Central Leilões está conosco nesse grande evento contem conosco para rebentar e eu quero vocês fazendo grande e belo trabalho pode contar conosco a todo momento vamos lá Willer olha eu estou impressionada com a qualidade que você mostrou aqui para a gente só tem animais realmente de muita qualidade parabéns viu e só lembrando que nós estaremos de volta a uma hora da tarde horário de Brasília com o de olho na fazenda JP Agronegócio nosso portal centraleilões.com.br você consegue baixar o catálogo e lá tem todas as informações para você já fechar negócio não precisa esperar a gente entrar ao vivo e Adriano eu volto com você muito bom dia valeu Viviane bom dia obrigado obrigado também meu amigo mineiro show de bola e grande apresentação valeu um ótimo dia para vocês é isso aí lembrando segue até quinta-feira o preço é fixo a qualidade dispensa comentário meu amigo então é só ficar ligado aqui na programação durante todo o dia tem participação do Mineiro tem participação da Viviane lá de Aracatuba também e você para aproveitar só tem que pegar o telefone entrar em contato lembrando não precisa esperar o pessoal estar ao vivo aqui para você fazer suas compras não tem catálogo lá no site da central tem catálogo lá no portal sba1.com show de informações para você fazer bons negócios são 8 horas e 15 minutos eu vou para o intervalo comercial não sem antes lembrar você que o canal do Boi transmite no dia 15 de setembro a partir das 8 horas da noite um dos mais aguardados leilões do ano pela pecuária nacional é o leilão pecuária BR fábrica de genética que vai ofertar 150 fêmeas PA registradas brems de inseminação de reprodutores de destaque de criatórios que são referência na produção de carne de qualidade esse remate terá pagamento facilitado frete grátis para todo o Mato Grosso do Sul e uma ajuda de frete de 500 reais por cabeça para o resto do país a realização é da central leilões você está vendo aí um exemplo do que será ofertado nesse leilão e tem mais informações e você pode adiantar também fazendo o seu cadastro lá no nosso portal no sba1.com bom e no próximo bloco tem os dados sobre a estimativa de safra da Conab que aponta uma redução na produção brasileira de feijão são 8 horas e 16 minutos já fica por aí a parada é rapidinha daqui a pouco eu estou de volta estamos de volta 8 horas e 19 minutos já está voando o tempo né mas as informações não param por aqui a produção brasileira de feijão será pelo menos 11% menor este ano é o que aponta os dados sobre a estimativa da safra da Conab a companhia nacional de abastecimento que foram divulgados agora essa semana passada os preços sobem para o produtor e o consumidor enfraquecido reduz o consumo e o impactador reduz também a margem de lucro para vender você vai entender os melhores detalhes agora na entrevista do Instituto do Presidente do Instituto do IBRAF Instituto Brasileiro de Feijão e Pusos o Marcelo Luders concedido ao Walter Puga dá uma olhada E as estimativas da companhia nacional de abastecimento a Conab para colheita este ano de feijão é muito preocupante nós teremos uma produção quase 11,5% menor isso somando as três safras eu tenho comigo aqui o presidente do IBRAF Instituto Brasileiro do Feijão Marcelo Luders que vai explicar agora o que ocorre diante dessa redução de produção Marcelo obrigado por ter aceito o convite vamos explicar este ano o Brasil terá menos feijão para o consumidor como vai Puga um prazer vai ter menos feijão nós devemos fechar aí com menos de 2 milhões e 900 mil toneladas muito mais próximo de 2 milhões e 800 quando o ano passado nós tivemos 3 milhões 220 e quando nós olhamos que o lembramos que o feijão é um alimento básico do brasileiro as previsões de 3, 4, 5 anos atrás é que nesse momento nós deveríamos estar produzindo acima de 3 milhões e 300 mil toneladas então há aí uma diminuição bastante importante da oferta em função de clima e sem dúvida nenhuma isso está impactando no preço preço mais alto espanta o consumidor da prateleira do supermercado da prateleira do empório como você vê isso? nós acreditamos que sim o consumidor tem um determinado limite quando as coisas estavam bem na economia existia um aumento de renda menos desemprego o consumo nós tínhamos um consumo maior isso é perceptível tanto que para conseguir vender alguns empacotadores foram abrindo mão de margem quando nós olhamos o que subiu pegando os números da Conab média Brasil subiu até agosto 36% o preço do feijão carioca em relação ao ano passado e se pegar no estado de São Paulo diminuiu o preço do quilo do feijão em relação ao ano passado 7% quem abriu mão de margem aí? o empacotador o supermercado dificilmente vai abrir mão de margem agora o que está acontecendo é que ele precisa manter esse mercado feijão carioca que é muito consumido no Brasil não tem mercado externo não? a gente acaba comentando é algo sério mas é um beco sem saída porque se nós estimularmos o produtor brasileiro a produzir mais feijão carioca porque estamos produzindo menos feijão no Brasil o que vai acontecer? nós corremos o risco de eventualmente ter um excedente e não tem para onde mandar porque não há país no mundo que consuma o feijão carioca já tentamos inúmeras vezes na Índia e existem sempre eventos onde o feijão carioca é levado não deu certo até agora por outro lado quando você tem um problema sério de produção aqui no Brasil problema climático ou uma diminuição de área como nós vimos agora nos últimos anos você não tem de onde trazer o feijão carioca por isso que nós temos defendido há muitos anos a diversificação dos feijões ter feijão rajado feijão vermelho feijão calpi enfim a diversificação é interessante que aí o produtor pode gerar um excedente e vai ter mercado mundial se não houver consumo no Brasil consumidor tem encontrado muita dificuldade para comprar feijão feijão está muito caro para o brasileiro? é uma pergunta bastante difícil de responder porque quando nós olhamos o preço de um prato feito dentro do balanceamento que um nutricionista coloca da necessidade diária do brasileiro você chega à conclusão de que ainda com o arroz tendo subido o feijão tendo subido a carne tendo subido enfim em reais subido tudo você ainda tem um dos mais baixos preços de alimento do mundo completo como é um prato feito aqui no Brasil isso não muda o fato de que parte da população está sentindo muito então parte da população precisa de algum tipo de auxílio para poder continuar se alimentando nós entendemos que quando você tem uma crise econômica como nós temos visto nos últimos meses se agravando por conta seja lá do que for de pandemia ou de decisões econômicas você acaba tendo uma diminuição de renda ora a classe média que diminuiu a renda a princípio ela deixa produtos superfluos e se agarra mais ainda os produtos básicos ainda mais feijão que sacia e aí claro você tem uma parcela da população que vai depender de ações governamentais ou como nós vimos durante o ano passado na pandemia ações em que as pessoas acabaram ajudando o seu vizinho ou ajudando a sua cidade a alimentar as pessoas que estavam ali então esse tipo de ação vai acabar sendo necessária mais do que nunca alguém vai ter que ajudar parte da população a consumir mas na prática o que nós estamos vendo recebendo de informações dos supermercados é que diminuiu o consumo de feijão você acaba de ouvir Marcelo Lüders ele é presidente do Instituto Brasileiro do Feijão acompanha o dia a dia do mercado e o consumidor está realmente com dificuldades para consumir o que normalmente costuma consumir nas suas refeições agradeço mais uma vez a entrevista de Marcelo Lüders Walter Puga Jr. de São Paulo está cada vez mais salgado botar comida na mesa bom e você vai ter agora informações do programa de melhor desempenho das fazendas de pecuária o programa da CEMEX o CEMEX Embrios A CEMEX é uma das empresas que mais investe no desenvolvimento e entrega de tecnologias para aumentar a lucratividade e eficiência das fazendas ao redor do mundo com esse propósito disponibilizamos aos nossos clientes o CEMEX Embrios um programa de produção e distribuição de embriões oriundos de doadoras homologadas em propriedades reconhecidas pela sua excelente seleção genética Nossos embriões vem conquistando a preferência de grandes produtores que procuram progresso genético de forma rápida e descomplicada A transferência de embriões da CEMEX quando realizada por profissionais experientes e qualificados apresenta resultados de sucesso acima da média Para isso contamos com o apoio da equipe técnica do laboratório SENATE uma das maiores empresas do mundo no setor de transferência de embriões com mais de 35 anos de experiência O SENATE está presente em todas as etapas do programa garantindo qualidade desde as fases de aspiração folicular até os diagnósticos de gestação Está comprovado A transferência de embriões é a maneira mais rápida e eficiente para garantir o progresso genético de ser rebano E só a CEMEX dispõe de uma estratégia adequada para cada tipo de fazenda CEMEX genética para a vida Vamos falar de algodão agora porque nessa semana a colheita do algodão deve se encerrar em praticamente todas as regiões do país que vai trazer as informações a repórter Kali Rodrigues Grande parte das regiões brasileiras já encerraram a colheita do algodão a exemplo dos estados de São Paulo Minas Goiás Mato Grosso e Bahia Na verdade os estados têm basicamente até final de setembro para encerrar a colheita em função do vazio sanitário para o controle das pragas principalmente do bicudo do algodão Na verdade é uma corrida quanto tempo tirar o algodão e se preparar para semear a soja e na sequência semear o milho ou o algodão Para você ter uma ideia hoje 60% do algodão produzido no Brasil é de segunda safra Esta safra foi difícil para os cotonicultores A área plantada foi reduzida por conta dos preços A estimativa de produção é de 2.4 milhões de toneladas o que mantém o Brasil como o quarto maior produtor mundial de algodão e segundo maior exportador Primeiro o algodão produzido no Brasil ele atende o mercado da indústria têxtil brasileiro que são 700 mil toneladas e o restante é exportado dos quais 99% tem destino como a Ásia e por isso que a Abrapa junto com a PECS com o MRE e com a NEA nós abrimos um escritório lá em Singapura para promover o algodão brasileiro de Campo Grande Caile Rodrigues Bom, você viu já rodou a vinheta está aqui é hora da gente saber agora informações sobre a previsão do tempo nesta semana Renata Ferreira o que você destaca para a gente bom dia Bom dia Adriano bom dia a todos esta semana começa com temperaturas em elevação no centro-oeste e sudeste brasileiro após as pancadas de chuva que ocorreram nos últimos dias agora nessas duas regiões o predomínio será de tempo seco e quente novamente vamos para o sudeste brasileiro onde a sensação de calor aumenta nesta semana Adriano os termômetros registram altas temperaturas principalmente em São Paulo Triângulo Mineiro e Rio de Janeiro uma massa de ar seco também atua na região inibindo aí a formação de nuvens carregadas e por isso não há previsão de chuva no centro-oeste quase o mesmo cenário viu a chuva perdeu força nesse fim de semana hoje o tempo segue instável somente sobre áreas do noroeste de Mato Grosso enquanto que nas demais áreas aí da região o tempo volta a ficar seco e quente para você do nordeste a previsão é de que todas as praias recebam hoje chuva rápida e passageira e somente o litoral de Alagoas o céu fica mais nublado e com chuva a qualquer momento o interior do nordestino também segue seco e muito quente agora a chuva hoje é observada em grande parte do norte e sul do país no norte hoje a chuva ocorre em grande parte da região isso por conta da típica combinação entre calor e umidade que favorece a formação aí de nuvens carregadas somente no Tocantins e centro-sul do Pará o tempo segue firme nesta segunda-feira temos também previsão de muita chuva no sul do país Adriano elas ocorrem principalmente no Rio Grande do Sul Santa Catarina e sudoeste do Paraná atenção para potenciais temporais com raios ventos e eventual queda de granizo principalmente em território gaúcho agora nas demais áreas do Paraná o tempo firme predomina e as temperaturas sobem Adriano eu volto daqui a pouco com mais detalhes da previsão do tempo é com você valeu Renato obrigado eu devo lembrar vocês que o tempo é bom para você continuar fazendo investimentos aqui na programação do canal do Boi porque hoje e amanhã a Conecte Leilões realiza aqui no canal do Boi dois leilões do Nelore e MJ hoje a partir das 20 horas você vai acompanhar a venda de reprodutores e amanhã também às 20 horas venda de matrizes nós vamos agora até Londrina no Paraná onde meu amigo Silvestre Marim já está a postos aqui já pulou cedo para trazer as informações para você porque são dois dias do Nelore MJ muita qualidade tanto em relação a reprodutores bem como em matrizes para quem quer começar a estação reprodutiva com o pé direito a oportunidade está sendo dada hoje e amanhã né Silvestre bom dia bom dia meu amigo Adriano bom dia Brasil que está nos acompanhando aí pelas lentes do canal do Boi uma satisfação muito grande de começar a semana já mostrando genética mostrando qualidade lembrando que o nosso leilão é exatamente isso que o Adriano acabou de falar agora reprodutores hoje 60 reprodutores de ótima qualidade sendo aí 50 reprodutores do Nelore MJ e o convidado especial Nelore Delecavi ambos estão ali próximo ali estão ali no Triângulo Mineiro Nelore MJ ali em Uberlândia o Nelore Delecavi próximo ali a Ituiutaba uma genética bruta que você vai nos acompanhar hoje e amanhã a partir das 20 horas com transmissão do canal do Boi o leilão de fêmeas de amanhã a gente deixa para apresentar amanhã a gente vai dar uma lapidada hoje em alguns destaques do nosso evento e começa mostrando para mim aí por gentileza o lote de número 1 pode colocar o lote de número 1 na tela e o leilão estava falando do leilão das fêmeas amanhã também com o canal do Boi às 20 horas novilhas precoces bezerras e matrizes e amanhã a gente tem um convidado especial Nelore VC também mas vamos deixar para falar das fêmeas amanhã vamos mostrar agora essa genética esse garrotaço um garrote que acabou de fechar 25 meses pesando 771 quilos ele que é top 2% no programa na NCP com MGT de 24.92 ele é um filho do Balbeck em vaca USP mas você olha é com formação um garrote da virilha baixa de boa estrutura um bigo corrigido de um racial excelente a linha de dorso carcaça um gado muito estruturado com registro definitivo 30 parcelas para você pagar frete free praticamente para o Brasil todo a gente tem aí também esses reprodutores todos também com a com o seguro da DENER seguros 45 dias de seguro isso para dar mais confiança para você amigo criador vamos falar o leilão aconteceu hoje a hora que o animal chega na tua fazenda se der algum problema de morte tem a cobertura da DENER seguros está certo e aí você fica à vontade para dar sequência aí no seguro e depois o pessoal da DENER entra em contato com vocês mas falando desse garrote um garrote extraordinário esse filho do Balbeck da Matinha um garrote que agrada demais hoje a partir das 20 horas ele pode ser seu está certo no martelo traz para mim aí agora o lote de número 2 um filho do 1070 da Terra Brava em vaca armador pode colocar o lote 2 para nós você vai ver a Torama esse ano do Nelore MJ está muito forte olha que toraço também olha a musculatura no seu posterior um garrote de bons aprumos aí chegou os caracteres agora o treino ficou organizado 41 de bola 770 quilos um garrote também de 25 meses top 4% MGT de 22.05 aquele que é filho do 1070 com armador um garrote também que agrada demais frete free praticamente para o Brasil todo frete free para você que está nos acompanhando está gostando da apresentação entre em contato com a nossa equipe de vendas está o Luíde está a Adriana aqui para atender vocês é só solicitar o catálogo a gente já manda para vocês mais informações que vocês queiram sobre esse leilão é só solicitar aqui está certo põe para mim na tela agora o lote de número 3 lembrando que hoje é o Nelore MJ e amanhã é as fêmeas amanhã é as fêmeas lote de número 3 agora a gente vai colocar o filho do Vôculo em vaca chacal da Jandai que é provador do Ize todo de 40 de bola 831 quilos tem essa máquina e nem parece nem parece olha que garrote bonito que garrote equilibrado um garrote muito estruturado esse é o biotipo lá do Nelore MJ é o terceiro ano aí do Nelore MJ sempre trazendo sempre trazendo e levando genética para vocês bom dia seu Dalberto sempre levando genética para vocês está certo põe para mim na tela agora o lote de número 5 agora a gente vai trazer aí um touro que foi muito precoce um touro que produziu o seme muito cedo que é o pai dele o lote número 5 o filho do doutor da terra brava em vaca bitero pode colocar o lote 5 já já vai chegar vai já não já chegou o lote 5 garrote estruturado olha a musculatura a carcaça o umbigo corrigido um biotipo precoce tem essa garrotada né é um melhoramento genético que o Nelore MJ realiza há muitos anos já mandar um abraço para o seu Mauro Junqueira o Murilo já está conosco aqui em Uberlândia mas a tarde ele vai estar aqui para falar um pouquinho também para apresentar um pouquinho esses animais um garrote aí da testa rachada olha aí cara de macho olha o barbelão que esse garrote tem impressionante impressionante está aí então o lote de número 5 traz para mim agora o lote de número 6 por gentileza traz para mim por gentileza um filho do remanso fantástico né em vaca armador ele que tem 726 kg esse garrote só tem 22 meses esse garrote só tem 22 meses é um dos grandes lotes do nosso leilão esse filho do do fantástico ele é top 1% para o MGT de 26.63 garrote muito equilibrado também né um garrote de boa carcaça de bom umbigo né musculatura olha a estrutura desse garrote um garrote que agrada demais o lote de número 6 esse filho do fantástico remanso fantástico a gente vê a concentração muito forte aqui ó da genética aditiva né ele que é um filho do remanso fantástico em vaca armador e na sua linhagem baixa aqui materna vai a bacana né vai o bacana da Mundo Novo então um garrote interessante esse garrote número 6 pode colocar para mim o lote 8 lote 8 é um filho do cabaleiro você que está nos acompanhando a nossa apresentação quiser mais informações é só entrar em contato com os telefones que estão na tela 33721111 ou no whatsapp você que não tem cadastro ainda com a Neste Leilões é só fazer o cadastro rapidinho tiver tudo ok você já pode comprar hoje esses reprodutores cabaleiro com backup aqui é cabaleiro com backup garrote de 22 vezes com 709 quilos com 40 de bola com 40 de bola top 1% também MGT de 27.30 27.30 vamos mostrar mais põe para mim na tela agora o lote de número 9 vamos apresentar o 9 o 9 é mais um filho do voco 778 quilos você vê um garrote você vê os demais é o biotipo Nelore MJ é muita precocidade nessa torama que a gente apresenta para vocês aí tudo com registro definitivo você vê lá na perna com seguros da Denner seguro 30 parcelas frete free praticamente para o Brasil todo tá certo esse filho do voco que é o lote de número 9 em vaca USP com 22.89 de MGT top 4% 768 quilos um garrote que agrada demais também vou mostrar o lote 11 vou mostrar o outro filho do 10.70 com 766 quilos pode colocar na tela o lote número 11 10.70 com armador olha que garrote arrumado gente olha que garrote estruturado um garrote bonito barbeludo olha a musculatura no seu posterior aí ó que garrotaço gente essa garrotada da Nelore MJ tá simplesmente um espetáculo tá simplesmente um espetáculo você tá gostando no vídeo a hora que chegar na tua fazenda você vai levar um susto é a melhor safra lá do Nelore MJ tá certo traz pra mim agora um filho do Caldo Negro lote de número 14 Caldo Negro com é Renhalon pode colocar na tela pra mim o lote de número 14 Caldo Negro com Renhalon top 3% 770 quilos garrote de 25 meses equilíbrio né muita estrutura né e garrote arrumado esse é o filho do Caldo esse é o lote 14 né esse é Caldo Negro não é cabaleiro não tá depois dá uma arrumada pra nós é cabaleiro é o lote 13 né lote 14 esse é Caldo Negro hein depois dá uma arrumada nos caracteres lá pra nós tá certo esse é filho do Caldo Negro com o o avô materno tá certo só o pai que tá errado aí mas a próxima apresentação vai tá tudo em ordem tá aí então lote de número 14 pode colocar pra mim aqui o lote 15 pode colocar o lote 15 pode colocar o lote de número 15 olha aí garrote prateado e filho do Diablo hein filho do Diablo 7 nem parece hein mas tem 770 quilos essa criança aí ó 770 quilos 37 de bola top 5% hein hoje a partir das 20 horas com transmissão do canal do Boi destaque assessoria dueto a gente vai tá com vocês aqui tá certo e no martelo é ele Guilhermo Sanches pode mandar pra nós aqui Adriano Faleiros muito obrigado pela oportunidade de tá apresentando aí os reprodutores do Nelore MJ e você já destacou muito bem hoje é o Nelore MJ reprodutores e amanhã é a parte das fêmeas aonde a gente tem novilhas precoces bezerras matrizes convidado especial o Nelore VC tá um gadão hoje e amanhã o encontro o compromisso é com o Nelore MJ fique ligado conosco e aguardo vocês hoje à noite a partir das 20 horas bom dia a todos vocês uma ótima semana Faleiros valeu Silvestre obrigado excelente segunda-feira excelente semana também sucesso pra você um abraço é isso aí mais informações você tem lá no nosso portal no sba1.com tem catálogo tem vídeo tem todos os notas lá pra você conferir não perder essa excelente oportunidade hoje reprodutores e amanhã matrizes Nelore MJ bom são 8 horas e 42 minutos vou pra mais um intervalo comercial lembrando que no próximo bloco a gente segue falando de oportunidade de negócio você vai conferir a oferta do touro do dia do Genética BR e vai ver também o alívio proporcionado pelas chuvas que caíram no final de semana para os agricultores do Paraná fica por aí eu volto já 8 horas e 43 minutos bom dia tá de volta com imagens ao vivo de Curitiba capital paranaense que nesse momento tem o céu aí encoberto né e a previsão hoje na cidade deve ser de predomínio de sol apenas com pouca variação de nuvens aí na na cidade de Curitiba e você vai sendo mas não tem previsão de chuva né apesar do tempo tá assim tá o céu bem fechado e não tem previsão de chuvas hoje segundo a metrologia segundo o clima tempo tá a temperatura deve oscilar entre a mínima de 15 e a máxima de 31 graus bom em Mangueirinha região sudeste do Paraná as chuvas que caíram no último final de semana agora trouxeram alívio para os agricultores que já plantaram 30% da cultura de milho verão o gerente do entreposto da cooperativa Coamo Wagner Custódio mandou um vídeo pra gente falando sobre esse assunto dá uma olhada choveu na média de 40 a 50 milímetros e isso possibilita que os cooperados iniciaram o plantio da cultura de milho verão e também já fazendo um manejo aí pra dessecação pra plantio da cultura da soja nós temos uma previsão de plantio diário aqui no município de Mangueirinha de 4.500 hectares né da cultura do milho e a expectativa nossa é que as condições climáticas continuarem favoradas então no máximo até fim de setembro e mês de outubro termina esse plantio a nossa expectativa dentro das condições normais de clima é se obter uma média produtividade na faixa de 220 sacos por hectare a safra passada na safra de verão nós tivemos uma quebra de produtividade né não foi dentro da nossa expectativa houve uma quebra em função de alguns problemas que houve no período do ciclo mas esse ano a nossa expectativa é que nós possamos ter uma boa produtividade dentro daquilo que se tem de potencial hoje nos rios que são plantados nós vimos um período já de dia de age então é necessário que o clima continue chovendo com as condições boas para a implantação da cultura a implantação tanto do milho que está começando no soja é muito importante ter condições boas de umidade para que ocorra boa implantação e isso já a cultura já começa com um bom potencial de produtividade bom, legal é isso aí bom, a chuva começa agora, né a ter uma regularidade maior em todas as regiões do país importante para a agricultura mas importante também que você tenha fica atento aí a questão reprodutiva dos animais, tá nós estamos chegando aí também no período reprodutivo estação de monta está chegando com toda a força aí e para você que deseja fazer investimento em melhoramento genético a gente traz para você todos os dias o touro do dia a participação do Genética BR aqui na programação do canal do Boi e está na hora do Gabriel Borges apresentar para você qual é o reprodutor de hoje Olá meus amigos os touro do dia chegando para você aí e vão mostrar essa raça essa qualidade desse cenepol extraordinário que é o lote número 46 olha aí que máquina de touro hein ele vem passando aí numa condição excepcional esse touro para você ter uma ideia ele está aí hoje na condição de touro do dia só que hoje nessa segunda-feira dia 13 se não aí voltando na terça-feira você já vai pagar o preço normal hoje na ação touro do dia de 15 você vai pagar apenas 12 reais olha que máquina é meu amigo é o Money Punjab do GBAS Senepol para você que vai trabalhar a heterose do cruzamento industrial de alta performance está aí um touro em condição para você comprar um volume aí bem grande então é a ação touro do dia de hoje mas não deixa passar da meia-noite que a ação touro do dia ela expira a meia-noite dessa segunda-feira um grande abraço e amanhã eu volto com mais touro do dia para você valeu Gabriel obrigado bom e para evitar a possibilidade de entrada do vírus da peste suína africana no Brasil o Ministério da Agricultura proibiu a entrada de produtos suínos em bagagens de viajantes vamos saber mais detalhes dando um pulinho até São Paulo Walter Puga Júnior Puga quer dizer que sempre foi rigorosa essa questão sanitária da entrada de produtos de fora para cá agora está cada vez mais apertado bom dia bom dia você bom dia a todos o que acontece é que até o momento até a semana passada vamos dizer assim a restrição a entrada de produtos de origem suína ela era restrita a países que tivessem casos registrados com peste suína africana nos últimos três anos ou seja já tínhamos uma restrição mas apenas para países que tinham apresentado problemas ocorre que agora o Ministério da Agricultura proibiu a entrada de produtos suínos de todos os países em bagagens de viajantes que ingressarem no Brasil e também em bagagens desacompanhadas quando se despacha alguma coisa bom segundo o Ministério da Agricultura essa medida visa mesmo evitar a introdução do vírus da peste suína africana no Brasil ainda que os produtos suínos que sofreram tratamento térmico de cura por exemplo que são previstos aí no código da Organização Mundial de Saúde Animal apresentem na verdade riscos muito pequenos praticamente insignificantes de trazer a doença pro país a decisão foi tomada segundo Bruno Costa coordenador de trânsito e quarentena animal do Ministério para a maioria dos produtos suínos de todos os países até que haja melhoria nos procedimentos operacionais que eles sejam implementados para que não corra o risco de autorizar o ingresso de algum produto suíno que não esteja permitido bom há uma exceção a exceção está para os produtos suínos enlatados que já foram esterilizados pelo calor essa exceção cabe no entanto e ela permite o ingresso no país desde que estejam com a embalagem original portanto há restrições sim e sejam também identificados em quantidade condizente para o consumo do próprio viajante não permitida no entanto a comercialização ou distribuição portanto quem trouxer algum produto identificado devidamente identificado que não ofereça risco para consumo próprio não é para comercializar para distribuir pode trazer sim agora o Ministério explica que a proibição do ingresso de produtos de origem suína não vale para aquelas importações regulares de qualquer país lógico desde que sejam atendidas as exigências do código brasileiro de importação e que essas mercadorias podem ser destinadas a bom para o comércio e distribuição no território nacional portanto começa o cerco para a proteção da peste suína africana em todas as Américas é um trabalho conjunto de todos os ministros de agricultura uma vez que foi identificado recentemente na República Dominicana um caso de peste suína africana há muito receio com esse problema porque a peste suína africana é uma doença viral que não oferece risco à saúde humana mas pode dizimar criações de suínos porque é altamente transmissível aliás vale lembrar no Brasil o último foco de peste suína africana foi registrado lá atrás em 1981 e o país foi declarado livre de peste suína africana em 5 de dezembro de 1984 três anos depois não temos tido problemas até então agora eu gostaria de tocar num assunto muito delicado viu Adriano é que a indústria brasileira de aves rebateu uma crítica feita sábado pelo ministro por um ministro francês veja uma declaração do ministro de agricultura da França gerou críticas da indústria brasileira de carnes o titular do ministério da agricultura Julien Denormandie disse no sábado que um peito de frango no Brasil não teria o mesmo impacto na saúde das crianças que a carne produzida no país europeu a associação brasileira de proteína animal a BPA divulgou imediatamente no domingo uma nota lamentando a declaração do ministro de agricultura da França que considerou essa declaração como infeliz e de cunho protecionista aliás a BPA disse que a declaração desrespeita tanto o trabalho da agricultura brasileira como o dos próprios órgãos sanitários europeus que inspecionam os produtos importados para confirmar os padrões sanitários dentro das regras europeias a BPA ainda lembrou que o Brasil é livre de influência viária essa declaração do ministro francês foi feita durante uma feira agrícola na França ele estava acompanhado do presidente da França Emmanuel Macron na ocasião ele disse que o frango brasileiro e também o frango ucraniano não tem o mesmo impacto sobre a saúde das crianças aliás ele já havia dito isso em maio o jornal Valor Econômico destaca isso na edição de hoje dizendo que o ministro da agricultura da França disse ainda que o governo vai implementar a partir do ano que vem uma regulação para obrigar veja cantinas públicas e privadas a indicar a origem da carne servida bom isso foi divulgado pela agência espanhola de notícias agência F ou seja há uma mobilização ainda dos franceses contra produtos oriundos de outro país na verdade Emmanuel Macron defende a manutenção de produção interna no país e acusa vários países de não atender as exigências dos franceses na verdade ele trabalha de olho no eleitorado francês bom enquanto isso nós vamos respondendo a esses ataques que vão tentando minar a qualidade do produto brasileiro é uma luta constante viu Adriano é com você complicado né Puga obrigado por enquanto daqui a pouco a gente volta a se falar bom agora nós vamos até a redação aqui do canal do Boi porque a Caile Rodrigo já está posta ali para trazer informações começando essa semana explicando que brigadistas usam tecnologia para caçar incendiários no Pantanal conta pra gente melhor essa história Caile bom dia Oi Adriano bom dia pra você bom dia pra todo mundo vou contar vou explicar tudinho essa situação isso porque neste mês houve o lançamento de uma nova ferramenta para atuar na fiscalização e no monitoramento de incêndios o sistema Pantanal em alerta montado por equipe informática do Corpo de Bombeiros com apoio do Ministério Público de Mato Grosso do Sul vai permitir que holofotes estejam ligados para fiscalizar diretamente as 3 mil propriedades rurais existentes em todo o bioma Pantanal tanto no Estado como no Mato Grosso também é uma medida para evitar e combater os incêndios na região e é muito importante né Adriano sem dúvida nenhuma eu sei que você tem outro destaque para a gente que é a redução do 3% do ICMS aqui no Mato Grosso do Sul e zerar a bandeira de escassez hídrica como é que funciona isso Caile isso Adriano olha só o governo do Estado aqui de Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja ele garantiu que vai isentar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviço ICMS sobre a bandeira de escassez hídrica da conta de energia elétrica em Mato Grosso do Sul a proposta é reduzir em 3% todas as faixas de consumo para zerar o impacto da nova cobrança extra de acordo com o chefe do executivo a ideia é que toda a população tenha um impacto menor no bolso Adriano desta forma eu encerro a minha participação aqui direto da redação lembrando que outras informações estão à disposição de todo mundo lá no nosso portal sba1.com e daqui a pouco o Douglas também entra aqui no Bom Dia Produtor para atualizar as informações por lá ótima semana para todo mundo Adriano valeu Caio obrigado para você também bom trabalho é isso aí daqui a pouco o Douglas traz para você as informações do portal sba1.com do que já está no portal quais são os destaques e do que você vai encontrar lá nesta segunda-feira bom e vem aí agora uma oferta muito importante do leilão da agropecuária Ribeirópolis edição Touro Seipe que o canal do Boi mostra no próximo domingo dia 19 de setembro a partir das duas horas da tarde a organização é da Central Leilões serão disponibilizados aí ofertados 250 reprodutores avaliados pelo programa Delta Gen de um criatório que estreou em leilões do ano passado mas que já vem aí de uma longa data produzindo um Nelore altamente produtivo é o que você vai conferir agora na reportagem do Daniel de Paula toda a tradição de uma indústria pecuária que há apenas um ano estreou no mercado está de volta com 250 reprodutores do leilão agropecuária Ribeirópolis edição Touro Seipe que o canal do Boi mostra neste 19 de setembro desde 1986 o Nelore criado na fazenda Taguaí é desafiado a pasto no exigente Pantanal do Itiquira ganhou volume a partir de uma base de matrizes onde algumas despontam como doadoras de embriões uma base cada vez mais precoce fértil que desmama bem a bezerrada que é dividida em grupos de manejo que geram dados para abastecer o Gensis e devolver na forma de avaliações em cada etapa de vida do animal as diretrizes de uma seleção baseada em desempenho produtivo norteado pelo programa Delta Gen até a concessão do Seipe no projeto de seleção nossa a gente busca as fêmeas que sejam precoces que empreiem rapidamente o mais jovem possível nós procuramos fêmeas que sejam longevas e que tenham boa habilidade materna que sejam boas produtoras de leite e reflitam isso no bezerro desmamado tragam um bezerro desmamado com o maior quilo ao desmame que é a moeda de troca do pecuarista a matriz que fica dentro do rebanho ela precisa ter boa carcaça ela precisa gerar filhos com potencial de carcaça elevado quando a gente faz as contas do nosso sistema de produção existe um ponto de equilíbrio do peso final do animal para a gente ter lucro se o animal for muito precoce com pouco peso de carcaça com os valores que hoje são praticados de custo de produção muitas vezes não se fecha o custo e o macho ele tem que ter boa conversão alimentar ele tem que ser precoce na deposição de gordura mas ele tem que ter carcaça para que a gente consiga abater animais de 20 meses com 20 arrobas e o nosso projeto ele foca muito que aos 24 meses a gente tem as 24 arrobas como a Ribeirópolis tem a sua base de cria fundamentada no Pantanal animais extremamente adaptados e em cima disso capazes de reproduzir em outros sistemas de produção até menos restritivos do que o próprio Pantanal porque são animais de fato rústicos então a gente não busca só aqueles animais que tem um desempenho mais elevado a gente quer aquele animal que tem uma carcaça mais comprida uma musculatura mais convexa uma costela mais profunda ou seja mais precoce nós temos um foco em buscar indivíduos que com um ambiente desafiador expressem o máximo de produtividade dessa forma eu consigo encaixar ele em todos os sistemas de produção se eu levar ele para um outro ambiente tão desafiador quanto o nosso eu sei que esse animal vai garantir produção e se eu levar ele para um ambiente melhor que o nosso ele vai expressar muito mais o seu potencial genético nesse processo de seleção massal que avalia 3 mil animais os filtros são pregados com a ferramenta do descarte impiedoso de indivíduos que não apresentam desempenho satisfatório e que abastecem o projeto de entrega de commodity de qualidade de uma boiada abatida aos 24 meses com 24 arrobas ou seja os que ficaram passaram em todos os rigorosos filtros do SEIP e da Ribeirópolis os animais que nós vamos ter no remate eles foram trabalhados dentro desse conceito de produção que leva muito em consideração essa adaptabilidade acasalamentos corretivos com a intenção de melhorar não só a avaliação genética mas também a composição de carcaça dos animais e a parte funcional que são raça prumo pigmentação harmonia ossatura nós temos também o lançamento de índices de seleção novos como por exemplo o índice de precocidade e o índice frigorífico além dos tradicionais índices de desmama índice final e retorno maternal então dentro dos programas de seleção massal quanto maior o número de animal avaliados mais confiança você tem no resultado final então esse é o diferencial do projeto Ribeirópolis 10% dos animais que nasceram na safra estão se tornando touros e vão ser touros melhoradores de genética para o rebanho dos nossos parceiros que irão adquirir a cereja do bolo são os touros que passaram por um processo muito rigoroso de seleção dentro dos grupos de manejo os acasalamentos depois eles foram desafiados no campo com um desempenho próprio mensurado dentro desses grupos de contemporâneo depois dentro da base toda de avaliação do programa que envolve quase 80 mil matrizes eles estavam lá comparados com os outros animais de todas as outras fazendas e a gente elenca uma pequena parte deles para que de fato sejam os touros e são 250 deles com média de 22 meses e 700 quilos que formam o leilão agropecuária Ribeirópolis edição touro-seip do programa Delta Gen 19 de setembro domingo 2 da tarde com organização da central leilões e transmissão do canal do boi valeu, legal obrigado tem informação também sobre esse leilão lá no nosso portal sba1.com e são 9 horas e 3 minutos tem mais um intervalo comercial chegando por aqui mas antes eu quero lembrar novamente você que o canal do boi vai transmitir agora no dia 15 de setembro a partir das 20 horas um dos eventos mais aguardados do ano pela pecuária nacional é o leilão pecuária BR oferta fábrica de genética vai ofertar 150 fêmeas PA registradas prens de inseminação de reprodutores de destaque de criatórios que são referência principalmente na produção de carne de qualidade esse remate vai ter pagamento facilitado frete grátis para o Mato Grosso do Sul e ajuda de frete de 500 reais por cabeça para o resto do país a realização é da central leilões e mais informações você tem lá no nosso portal no sba1.com no próximo bloco vou trazer para você aliás eu não o Douglas Ferreira vai trazer para você os destaques desta manhã de segunda-feira no portal sba1.com e a gente vai voltar até São Paulo até a Bolsa Brasileira de Mercadoria saber como deve se comportar o mercado financeiro nesta semana eu volto já nove horas e seis minutos bom dia está de volta e traz uma imagem bonita belíssima imagem aqui de Campo Grande capital morena que está amanhecendo aí com um dia de sol hoje é bem quente já desde as primeiras horas desta segunda-feira nesse momento do céu está claro a previsão de hoje na cidade deve ser de predomínio de sol com pouca variação de nuvens não tem previsão de chuvas e a temperatura deve oscilar entre a mínima de vinte e quatro e a máxima meu amigo em pleno inverno de trinta e sete graus mais um dia quente para todos nós aqui do Mato Grosso do Sul bom e agora a hora da gente dar um pulo até o nosso portal sba1.com saber o que é destaque no site quem vai trazer as informações para a gente é o Douglas Ferreira Douglas bom dia o que você destaca para a gente nesta segunda-feira Adriano bom dia para você e para todos que acompanham a nossa programação começo destacando para vocês que o Ministério da Agricultura publicou uma portaria na última sexta-feira que estabelece os critérios de consumo de leite estabelece os consumos de leite e derivados que não atendem padrões regulamentares a normativa ela dispõe sobre o aproveitamento condicional a destinação industrial a condenação e a inutilização desses produtos quando for tecnicamente viável o objetivo desta portaria é evitar prejuízos e riscos aos consumidores segundo dados do mapa 1250 estabelecimentos recebem e fabricam produtos lácteos no Brasil lá no nosso portal você encontra as perguntas e respostas sobre esta portaria estamos presentes nas mídias sociais através do nosso instagram siga lá arroba canal do boi um e o youtube é o canal do boi sba com isso eu encerro a minha participação é com você Adriano valeu Douglas obrigado uma ótima segunda-feira bom trabalho pra você bom e tem início hoje o primeiro circuito estadual de capacitação sanitária para os controladores de javalis no estado de São Paulo vamos saber os detalhes com o Gustavo D'Ângelo o treinamento faz parte das ações do plano integrado de vigilância de doenças de suídeos que tem como um dos objetivos fortalecer a capacidade de detecção precoce de doenças como a peste suína clássica a peste suína africana e a síndrome respiratória reprodutiva suína a partir dessa capacitação os controladores de javalis estarão aptos a realizar a colheita de material para auxiliar nessa vigilância sendo parceiros importantes para garantir a sanidade da cadeia suína no estado de São Paulo as capacitações já estão programadas para serem realizadas em 13 municípios do estado o primeiro treinamento será realizado nesta segunda-feira em Avaré para saber o cronograma completo e quais temas serão abordados é só acessar agricultura.sp.gov.br de Aracatuba São Paulo Gustavo D'Ângelo Você que acompanhou desde a semana passada a Caile Rodrigues preparou uma série de matérias de entrevistas especiais orientando o produtor sobre esse momento tão importante que é a estação reprodutiva a estação de monta e aqui no centro-oeste chegou o momento da estação de monta dos equinos diferente do período reprodutivo dos bovinos os cavalos precisam de maior incidência de luz nessa época a Caile Rodrigues visitou uma propriedade aqui em Mato Grosso do Sul onde foi ver de perto como isso tudo funciona me explica pra gente no Brasil o número de cavalos passa de 5 milhões esses animais são usados dentre outras atividades para fazer o manejo de gado bovino esportes e lazer com isso há uma crescente necessidade de aproveitar melhor o potencial genético de animais superiores e obter mais eficiência na reprodução durante a estação de monta o equino é um animal poliéstrico estacional ou seja ele é sazonal ao ambiente a estação de monta dele é feita quando os dias são longos ele devido ao efeito da melatonina que é um hormônio produzido quando os dias estão mais curtos ou durante a noite esse dá um efeito de feedback negativo para a GNRH ou seja o animal entra em anestro quando os dias ficam longos aí sim ele começa a entrar em estação no centro-oeste a estação de monta dos equinos começa em setembro seguindo até por volta de janeiro é neste período do ano que o criador escolhe pela monta natural ou inseminação artificial a decisão é de cada produtor se o cabanheiro o cara que fornece genética ele aderir a inseminação artificial a transferência de embrião tudo isso é vantagem para o cliente dele um cara que tem uma manada de égua para atender cavalos comerciais dentro da fazenda aí eu acho que ele faz a opção de comprar um garanhão desses grandes fornecedores que usam essas tecnologias ainda na pré-estação de monta são necessários alguns cuidados tanto com as fêmeas quanto com os machos o exame ginecológico e as vacinas das éguas precisam estar em dia assim como o exame andrológico dos garanhões se for coletar a sêmen a gente já começa a coletar antes para congelar a sêmen desses animais para poder atender outros clientes e assim por diante reprodução é luxo então não se faz uma estação de monta com eficiência se não tiver comida todos os animais tem que estar bem pastados se precisar suplementar com ração a gente suplementa mineralização tem que estar ótima então isso é normal de Campo Grande Caile Rodrigues Agroclima está de volta agora segunda participação aqui no Bom Dia atualizando informações sobre o tempo Renata Ferreira o que você traz agora? Adriano agora há pouco eu destaquei as chuvas no norte e também no sul do país e a semana já começou com fortes temporais no Rio Grande do Sul os temporais se espalham hoje por todo o estado gaúcho e catarinense avançando também para o sudoeste do Paraná a formação de uma baixa pressão na costa gaúcha e as instabilidades em médios níveis reforçam esses temporais apesar dessa chuva arada ela é muito espaçada e irregular lá sobre o Paraná e os produtores já sentem dificuldades no plantio apesar do fim do vazio sanitário no sul do Paraná Adriano a umidade do solo está entre 50 e 60% agora na metade norte a situação é mais crítica em torno de 30% a umidade do solo em áreas produtoras do centro-oeste também está com índices bem baixos apesar das pancadas de chuva aí dos últimos dias o solo ainda está extremamente seco aí por conta da longa estiagem o vazio sanitário se encerra nesta semana mas em Sinop Mato Grosso a previsão ainda é de chuvas irregulares só deve voltar a chover de forma mais frequente e volumosa no mês de outubro e falando em chuva ela volta a se espalhar por grande parte da região norte a partir desta quarta-feira mais ainda sobre Tocantins norte e oeste do Pará e Amapá o tempo segue bastante firme no interior do nordeste a previsão para esta semana Adriana é de tempo seco chove somente nas áreas litorâneas e esse tempo seco tem favorecido o alto índice de queimadas no sertão nordestino a Caatinga é fortemente afetada mas também áreas do Cerrado e Mata Atlântica da região só o estado da Bahia teve um aumento de 160% no número de focos de queimadas esse ano se comparado com 2020 confira agora como ficam as temperaturas em algumas capitais do país Mata Atlântica Mata Atlântica E eu encerro por aqui mais uma edição do Agroclima Adriano daqui a pouco eu volto durante a programação com mais detalhes da previsão do tempo é com você Valeu Renato excelente semana para você e o presidente Jair Bolsonaro acatou a decisão do Conselho Nacional de Política Energética de reduzir de 13% para 10% a mistura de biodiesel ao óleo diesel vamos voltar até São Paulo vamos voltar até a Bolsa Brasileira de Mercadorias conversar com o Pulga novamente porque essa decisão causou reação imediata nas indústrias de biodiesel né Pulga pois é a medida foi criticada pela Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil a Aprobil viu Adriano classificou essa redução da mistura como um retrocesso aliás nós informamos isto aqui na semana passada aliás para a Aprobil a medida vai punir o setor gerando aí desemprego desinvestimento além de aumentar a inflação e prejudicar a economia a decisão ainda reafirma que o novo modelo de comercialização que está em discussão no governo deverá entrar em vigor em 1º de janeiro de 2022 ou seja seria uma negociação livre de biodiesel e essa discussão segue por parte do governo de forma a cumprir esse prazo então a Aprobil criticou aí não há perspectiva para a solução de diversas questões que envolvem ainda o biodiesel mas o presidente Jair Bolsonaro acatou aquela resolução do Conselho Nacional de Política Energética você lembrou muito bem que reduz de 13 para 10% a adição de biodiesel no diesel especificamente aí valendo para o 82º leilão de biodiesel que vai suprir o mercado em novembro e dezembro deste ano aliás a decisão do Conselho Nacional de Política Energética ela foi anunciada na última segunda-feira dependia mesmo de uma aprovação do presidente mas o Conselho aprovou por unanimidade portanto seria muito difícil de ser revertida e o presidente concorda com isso a justificativa foi amplamente divulgada por que essa decisão de reduzir o uso de biodiesel no diesel é que a alta dos preços da soja influenciam para aumentar também o preço do combustível e isso levou o governo a se preocupar com a alta do diesel essa mobilização dos caminhoneiros o custo do combustível subindo muito lógico custo do frete sobe também isso vai aparecer nos números de inflação o governo resolveu tomar uma atitude pelo menos reduzindo aí o uso do biodiesel já que boa parte do biodiesel é resultado de soja agora se nós temos aí uma redução do uso do biodiesel teremos lógico também uma redução do esmagamento de soja para a produção de biocombustível a redução da mistura obrigatória de biodiesel no diesel comercial vai reduzir o processamento de soja no Brasil durante todo esse final do ano é o que avalia a ABIOV a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais segundo o presidente da ABIOV André Nassar o esmagamento no Brasil de soja pode ficar 1,5% menor este ano devido aos cortes nessa mistura de biodiesel anunciados pelo governo que agora aprova a mistura de apenas 10% segundo André Nassar da ABIOV com as margens de esmagamento muito mais baixas a soja que deixará de ser processada para a produção de biocombustível ficará em estoque a projeção da ABIOV é de que o volume de grãos armazenados no país no final deste ano chegue a 5,7 milhões de toneladas vale lembrar 5,7 milhões de toneladas é quase o dobro da quantidade que foi estocada no final do ano passado parte da soja disse André Nassar vai para estoque e deve sair para exportação apenas em janeiro no final da safra americana quando a maior parte da safra brasileira ainda não terá sido colhida ele comentou isso com o jornalista do Valor Econômico ele comentou com Rafael Wallendorf ainda que os embarques de óleo processado estão maiores neste ano já do que no ano passado reflexo das oscilações da mistura éramos para ter um volume maior de mistura de biodiesel já arrumando para os 18% quando com a alta do preço da soja o governo foi reduzindo para 13% e agora para 10% a mistura de biodiesel no diesel então o esmagamento de soja vai diminuir e mais do que isso vamos aumentar aí a nossa exportação de óleo de soja para se ter uma ideia de janeiro a agosto deste ano agora foram enviados ao exterior 1 milhão e 60 mil toneladas de óleo de soja é um volume superior àqueles 996 mil toneladas que nós tivemos no mesmo período do ano passado a estimativa da Bióvia é de que as exportações de óleo cheguem a 1 milhão e 200 mil toneladas neste ano ou seja pelo menos 100 mil toneladas a mais do que no ano passado óleo que não está sendo usado aqui vai para o exterior é Adriano é uma acomodação no mercado aí que pode aumentar os estoques de soja e a oferta de soja no mercado lá na frente é com você legal Puga vamos falar agora sobre o mercado porque o dólar retomou alta na última sexta-feira o Ibovespa recuou qual a expectativa para esta semana Puga? olha nós estamos com a expectativa de uma acomodação no mercado financeiro veja na abertura agora o dólar já vem em queda de 0,73% ainda acima de 5 reais e 22 centavos a 5,22 mais 80 se bem que hoje já chegou a ameaçar uma leve alta foi a 5,24 mais 10 ou seja nós temos aí a perspectiva de uma acomodação abaixo dos valores da semana passada agora é aquele alívio que o mercado financeiro sentiu com o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro abrindo diálogo com o STF e conversando mais tratativas junto ao Congresso trouxe um alívio mas um alívio de vida curta essa sensação de alívio depois dos eventos da semana passada acabou tendo uma vida curta de modo que nós tivemos aí o dólar encerrando em alta na sexta-feira de 0,82% passou de 5,26% em alguns momentos chegou a operar acima de 5,27% ou seja há uma movimentação aí vamos dizer no mercado de acomodação no entanto segunda-feira abre com perspectiva de baixa para o dólar moeda voltou a subir mas há uma melhora significativa de perspectiva no mercado portanto não há neste momento a expectativa de uma alta ou a visão de que teremos uma alta no preço do dólar rapidamente esta semana no entanto muita cautela no mercado vou repetir dólar abre negócios agora 5,22% mais 80% neste momento cai 0,73% agora aquele alívio político que nós vivemos na quinta-feira da semana passada também foi curto para a bolsa a bolsa voltou a cair na última sexta-feira o principal índice do mercado brasileiro é o Ibovespa representa aí a movimentação do mercado chamado de renda variável ou seja quando você aplica seus recursos em papéis que podem ter rendimento que varia ao longo do tempo por isso chama-se renda variável bom o pregão encerrou na faixa de 114.285 pontos uma queda de 0,93% na sexta-feira ou seja nos valores mais baixos nos níveis mais baixos do dia na máxima do dia chegou a se aproximar de 117.000 pontos ou seja nós tivemos aí uma reação da bolsa em alguns momentos logo no início das negociações de sexta-feira mas em seguida uma acomodação o giro financeiro foi de mais de 31 bilhões de reais um giro financeiro normal mas resumindo na semana houve uma perda no índice Bovespa semanal houve um recuo de 2,26% levando a perdas acumuladas desde aqueles valores mais altos em junho de 12,60% ou seja há uma queda acentuada segundo operadores no mercado aliás ouvidos por jornalistas por sites especializados a sessão de sexta-feira voltou a exibir um comportamento de venda de clientes estrangeiros ou seja os estrangeiros estão vendendo papéis na bolsa padrão aliás que tem ocorrido desde o dia 8 de setembro segundo de acordo com dados da B3 no pregão de quarta-feira os estrangeiros retiraram mais de 1 bilhão de reais do chamado segmento secundário da bolsa comportamento aliás diferente do que tinha nas semanas anteriores estrangeiros estavam correndo para a bolsa chegando a bolsa no dia 8 começou a retirada bom o que ocorre é a perspectiva de um movimento de recuperação da bolsa que foi iniciado na semana passada mas ele parece ainda um pouco vamos dizer frágil de qualquer maneira a expectativa de baixa para o dólar hoje e uma recuperação mesmo que leve do índice Bovespa o que ocorre lá fora bom o dólar lá fora vem em alta portanto pode ocorrer uma alta do dólar aqui de novo o dólar vem em alta lá fora o chamado dólar índice sobe 0,29% há uma valorização do dólar frente a outras moedas e nós temos um movimento na Europa positivo agora então a nossa bolsa pode sofrer ter ajuda sofrer uma alavanca que vem da Europa porque neste momento na Europa as principais bolsas da Europa operam em alta no mundo também tivemos um movimento positivo mas destacando a Europa a bolsa alemã sobe agora 1,03% uma alta acentuada na bolsa de Frankfurt o índice DAX vem em alta o índice FTSE 100 da bolsa de Londres sobe 0,81% o CAC40 que é o outro índice de referência importante na Europa da bolsa de Paris vem em alta também isso deve levar deve impulsionar vamos dizer assim o índice Bovespa a uma perspectiva de recuperação é esperar uma abertura mais consistente no mercado americano que pode contribuir para uma alta também do índice Bovespa agora uma informação importante preço de petróleo vinha em alta nesta madrugada petróleo era negociado em alta nesta madrugada nas principais bolsas de negociação veja neste momento petróleo sobe petróleo tipo Brent que é petróleo de um valor mais elevado a 73 dólares e 44 centos o barril uma alta de 0,71% e o petróleo WTI também vem em alta alta mais acentuada ainda de 0,89% ou seja temos aí um movimento de alta que indica recuperação dos preços de outras commodities que vem na esteira do petróleo portanto petróleo em alta deve puxar também valorização de outros produtos como soja e como milho por exemplo notadamente para milho nos Estados Unidos é esperar para conferir durante a nossa programação você terá mais informações sobre o que ocorre com os principais produtos agropecuários entre os mais comercializados no Brasil e no mundo Adriano valeu Pouca obrigado um ótimo segunda-feira boa semana para você bom já são 9 horas e 27 minutos e a gente está chegando a reta final desta edição do Bom Dia Produtor mas antes de encerrar eu gostaria de lembrar mais uma vez para você que o canal do Boi vai transmitir no dia 15 de setembro a partir das 20 horas um dos eventos mais aguardados do ano pela pecuária nacional é o leilão pecuária BR fábrica de genética que vai ofertar 150 fêmeas PA registradas prens de inseminação de reprodutores de destaque de criatórios que são referência na produção de carne de qualidade esse remate terá pagamento facilitado frete grátis para todo o Mato Grosso do Sul e ajuda de frete de 500 reais por cabeça para o resto do país a realização é da Central Leilões e para que você tenha mais informações já aproveite também já faça seu cadastro para estar apto para participar desse leilão dê um pulinho lá no nosso portal no sba1.com lembrando que lá no sba1.com sempre tem muita informação também e destaques da nossa agenda de eventos então indo embora deixo você aí com essas imagens do leilão que será você acompanha aqui no dia 15 de setembro agradeço a sua companhia desejo uma semana abençoada e produtiva amanhã às 7 horas tem mais Bom Dia Produtor e eu te espero até lá tchau tchau Tchau